Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Dono do bar em Formosa fica ferido após ter espancado por um policial militar do DF, Amanda Mustafa. O policial então joga spray de pimenta a poucos centímetros do rosto do homem que estava ao lado da esposa, grávida de quatro meses. Depois, o sargento dá uma ajoelhada e tenta puxar o dono do bar para fora do balcão. Vamos trazer mais alguns detalhes, alguns destaques do jornal de hoje com os nossos repórteres que já estão em vários pontos do DF do entorno. O Heriton Gomes, um homem que matou a ex-companheira e fugiu com o filho, se entrega à polícia quatro dias depois de cometer o feminicídio. Exatamente, Viviane, ele se entregou no sábado na delegacia de Plana Altina. Ele já tinha entregue o próprio filho de três anos, o Arthur, que tem autismo severo, na última quarta-feira. Ele entregou para um amigo que é advogado. Esse amigo deixou o menino na delegacia que entregou para o conselho tutelar. Agora ele está sob a guarda da avó paterna. Daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes desse caso. Combinado, obrigada, Kátia. Perigo, o celular simplesmente explode na mão de um jovem em Samambaia. Maicon Leão. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, Viviane, e levado para o HRT. Daqui a pouco a gente fala desses perigos aí que muita gente, aposta, eu, você aí, pelo menos uma vez ou outra, já usou o celular enquanto ele carregava. A gente traz algumas dicas para você. Claro, muito cuidado, né? Importante demais, Maicon. Até já, rua interditada e sem energia. Caminhão derruba quatro postes e em um deles cai no portão de uma casa. Isso foi lá em Ceilândia. Daniela Brito. Oi, Viviane. Pois é, nós estamos aqui neste momento na QNP11, em Ceilândia, onde aconteceu esse acidente aí desse caminhão que capotou. E por aqui, neste momento, tem uma verdadeira força-tarefa de profissionais da Neoenergia tentando regularizar toda essa situação. São quatro postes caídos aqui pela rua com afiação toda por aqui. Então, ainda está uma confusão, mas eu já adianto que a energia foi reestabelecida. Os moradores estavam sem energia desde a noite de ontem. Todas as informações eu passo para vocês daqui a pouquinho. Combinado. Eles vão trazer essas e outras notícias. Ainda vou te contar que morreu Frei João Benedito Ferreira de Araújo, Araújo Pároco e reitor da Basílica Santuário São Francisco de Assis. Ele passou mal na noite de ontem, durante a missa, que encerrava os festejos da elevação do santuário à Basílica. E foi levado ao hospital, porém não resistiu às complicações cardíacas e faleceu na madrugada desta segunda-feira. Vamos acertar o dia. Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje é segunda-feira, 15 de maio. Vem comigo, o nosso jornal já está no ar. Em Ceilândia, um caminhão derrubou quatro postes e um deles caiu no portão de uma casa. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a rua foi interditada, ficou sem energia desde ontem à noite. A Daniela Brito está na rua onde tudo aconteceu e vai conversar com a gente. Boa tarde para você, Daniela. Conta para a gente como é que está a situação aí agora. Oi, Viviane. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos assiste aqui no SBT Brasília. Nesse momento, Viviane, vou pedir para o meu cinegrafista mostrar um pouquinho melhor para vocês. Tem uma verdadeira força-tarefa aqui de profissionais da Neo Energia, todos empenhados, trabalhando para tentar solucionar, resolver toda essa bagunça, na verdade, que foi feita por esse motorista, desse caminhão que capotou aqui no fim da tarde, início da noite de ontem. Foram quatro postes caídos. Aqui a gente consegue ver um deles, eles já estão retirando. A fiação, gente, tem muita fiação aqui, inclusive em cima das casas. Vamos ver se a gente consegue mostrar também. Nesse momento, o pessoal também está realizando a interdição daqui. E aí, como você adiantou aí para o público de casa, desde ontem esses moradores ficaram sem energia, mas conversei com os moradores, eles já nos avisaram que a energia foi reestabelecida. Realmente, tem bastante profissional da Neo Energia aqui empenhado em realmente solucionar essa situação. O que a gente sabe até o momento é que esse motorista de um caminhão havia tombado, tombou esse veículo e no momento que ele tentou fugir para não ter problemas maiores, então ele acabou puxando toda essa fiação e aí trouxe esse caos, esse transtorno para os moradores aqui de Ceilândia, Viviane. Obrigada pelas informações, viu? Vamos torcer para que eles consigam arrumar logo isso daí para não ter mais transtorno para os moradores. Até já, Daniela. E o dono do bar em Formosa, que foi agredido por um policial militar do DF, voltou ao hospital porque ainda sente fortes dores de cabeça. Sem um motivo aparente, o PM jogou spray de pimenta e espancou o proprietário do estabelecimento. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança e a PM disse que investiga o caso. As agressões foram registradas pela Câmara de Segurança do estabelecimento. O sargento da Polícia Militar, Ildeval Machado de Souza, manda Edson Rayan, dono do bar, sair de trás do balcão. Ele se recusa e pede calma. O policial, então, joga spray de pimenta a poucos centímetros do rosto do homem que estava ao lado da esposa, grávida de quatro meses. Depois, o sargento dá uma joelhada e tenta puxar o dono do bar para fora do balcão. Pessoas que estavam no bar também filmaram as agressões. Os vídeos foram divulgados nas redes sociais e mostram o momento em que o policial saca uma arma de choque e dá uma coronhada na cabeça de Edson, que começa a sangrar. Duas pessoas entram no bar e pedem calma ao policial, que segue apontando a arma de choque. O dono do bar sai da loja com sangue nas mãos, nos braços e na cabeça. Um homem de camisa branca pede calma para o PM outra vez. Do lado de fora, o policial dá uma rasteira no dono do bar, que já estava rendido e algemado. Mais uma vez, as pessoas pedem calma ao PM. As agressões aconteceram na tarde desta sexta-feira e, desde então, o bar está fechado. A discussão teria sido motivada por uma reclamação de som alto de um carro, que estava estacionado logo ali na frente. A casa do sargento Ildeuval fica a poucos metros daqui, do outro lado da rua. Segundo o depoimento que o dono do estabelecimento deu na delegacia, o PM estava saindo para o trabalho quando parou no bar para reclamar da música alta. Testemunhas tentaram apaziguar a situação, mas sobrou para o proprietário. Edson ficou com ferimentos pelo corpo e teve que levar quatro pontos na cabeça por causa da coronhada. A esposa Joselice passou mal e precisou ser levada ao hospital. Ela postou vídeos nas redes sociais relatando as agressões e pedindo apoio das autoridades e até do prefeito de Formosa. Segundo ela, eles estão com medo. Eu peço para todos vocês, justiça, vereador, seu prefeito, eu peço para vocês, só vocês podem me ajudar nesse momento. Eu sou mãe de família, pai de família, a gente trabalha duro todos os dias para poder pagar nossos impostos. E chegar alguém lá e espancar ele, de nada. Não foi ele que desacatou o policial. Tem vídeo aí correndo no Facebook que mostra quem desacatou ele. Ele não prendeu. Meu marido estava dentro do barco, eu tirei ele lá de fora para não se meter na confusão. E ele bate no meu marido até sangrar. Nesse domingo, Joselice postou um novo vídeo nas redes sociais dizendo que o marido precisou voltar ao hospital por conta de dores de cabeça constantes. E pede justiça. Esse ele está sentindo muito, ele não está conseguindo dormir. Nem que hoje a gente pediu justiça. Foi afastado do trabalho, ele continua exercendo a função dele. Porém, eu e meu marido não conseguimos voltar ao nosso trabalho. O sargento foi preso no mesmo dia e em depoimento na delegacia de Formosa, o PM ficou em silêncio na maior parte do tempo. Os advogados dele afirmam que as imagens não retratam a íntegra dos fatos, mas apenas momentos isolados. Em nota, a polícia militar no DF diz que apura o caso e afirma que não compactua com desvios de conduta e pode punir integrantes que não cumprirem as normas. Ainda sobre esse assunto, vamos conversar com a delegada Fernanda Lima, que investiga esse caso. Delegado, obrigada pela participação ao vivo aqui com a gente. Olha, diz que ele não falou muito ali, mas ele chegou a dar alguma explicação para tamanha violência ali? Oi, Viviane, satisfação falar com vocês. A princípio, ele ficou formalmente em silêncio, no momento do interrogatório, mas o acusado, que foi preso em flagrante delito pela prática de dois crimes, lesão corporal e violência do trem, ele disse em forma de que o alí daquela ação começou por causa de um som alto em frente ao bar. O que foi verificado, no entanto, o dono do bar não era o responsável pelo som, e sim um dos clientes que estavam ali no local. E a gente vê pelas imagens, delegada, que ali naquela hora ele estava dentro do bar, já segurando ali o dono do bar, ele não reagia e mesmo assim deu uma coronhada nele. A gente vê ali que a esposa está ao lado e ele mesmo assim age com violência. No final ali, a gente depois vê que ele estava saindo já algemado, ele dá uma rasteira no dono do bar. Já havia alguma divergência? A gente sabe que ele mora ali perto do bar. Já havia algum problema entre os dois antes? A gente fez questão de fazer algumas buscas nos sistemas da polícia para verificar se o comerciante que foi agredido já tinha respondido a alguma ocorrência, a algum termo circunstanciado de ocorrência pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego. No entanto, não havia nenhum registro anterior, ele não havia sido chamado ali à polícia e colocado como autor de qualquer infração penal do tipo, o que realmente chama a atenção mais ainda, dada a agressividade, o nível que acabou desencadeando nessa ocorrência. Em relação a esse policial, também não há nenhuma ocorrência, nenhum registro de alguma reclamação anterior. A gente está ali com um problema na ligação, no contato com a delegada Fernanda Lima, que responde por esse caso, está investigando todo esse caso, que na verdade chamou muita atenção. A gente vê aí a violência com esse policial que mora lá em Formosa, mas ele atua no Distrito Federal, ele estava ali fardado e agindo de uma forma, delegada, eu acho que a gente conseguiu retomar o contato com a senhora, que não é uma forma que um policial deve agir, mesmo se esse dono do bar tivesse realmente culpa ou tivesse reagido de alguma forma, que exigisse ali uma atuação mais firme dele. A gente realmente está com dificuldade ali em contato com a doutora Fernanda Lima, não sei se a gente consegue depois o contato novamente, mas o que a gente sabe então é que esse caso está sendo investigado, a polícia militar aqui do DF também está investigando essa situação toda, ele foi preso, mas pagou fiança de 10 mil reais, foi solto, o dono do bar teve que voltar para o hospital, porque realmente não se sentiu muito bem depois disso, e a gente continua então acompanhando esse caso para saber o que vai acontecer com esse policial que agiu aí de uma forma tão truculenta, com violência, em relação a esse dono do bar, que a gente vê nas imagens ali, que na hora que ele já estava ali quieto, e depois ele tem uma coronhada, e depois na saída ali ainda leva um... ele é derrubado, mesmo tendo sido algemado. Só um minuto, a gente conseguiu retomar o contato com a delegada? A gente consegue de novo falar com a Dra. Fernanda? Não mesmo, né? Tá bom, a gente vai continuar então aqui com as outras informações, a gente passou para vocês aí então um geral sobre esse caso, e a gente continua acompanhando. Vamos mudar de assunto então, falar aqui que em Samambaia, um rapaz de 18 anos ficou com queimaduras de primeiro grau, depois que o celular dele explodiu. E um alerta, né gente, o aparelho estava conectado ao carregador na hora da explosão. É um assunto extremamente delicado, a gente precisa falar sobre isso, porque quantas vezes a gente acaba colocando o telefone ali para carregar, vai lá, dá uma olhada, atende uma ligação, e olha só o risco que a gente está correndo. O repórter Maicon Leão tem mais informações. Maicon, boa tarde para você, olha que recomendações aí que a gente pode ter para poder evitar um caso como esse. Viviane, a primeira delas já é justamente não usar o aparelho enquanto ele está ali na tomada carregando. Boa tarde para você, para todo mundo que está em casa. Esse caso aconteceu ali em Samambaia, pouco antes das 8 horas da noite, o corpo de bombeiros foi acionado. Esse jovem de 18 anos, como você bem adiantou, ele estava ali usando o aparelho enquanto carregava, quando de repente ainda se entendeu porque esse aparelho teria sobreaquecido ali e explodido. Ele inclusive chegou a ter ferimentos no rosto, ferimentos leves, aparentemente queimaduras de primeiro grau, foi socorrido, levado para o HRT, mas quando a gente vê as imagens do aparelho, como o celular ficou, a gente fica assustado, horrorizado, pensando no que poderia ter acontecido na situação ainda mais grave. Porque o aparelho, ele simplesmente, ele explodiu ali na mão desse jovem de 18 anos, enquanto ele mexia no celular. O aparelho estava carregando, provavelmente ele ali deitado ou sentado, usando tranquilamente como a maioria de nós fazemos. Quem nunca aproveitou ali o celular, está acabando a bateria, corre, coloca ele na tomada para resolver alguma demanda do serviço, para continuar aquela conversa com alguém. Muitas vezes a gente, naquela euforia ali, acaba esquecendo dos riscos que a gente corre ao fazer isso. Porque a orientação é, colocou o celular na tomada, deixa ele lá quietinho. E tem mais, o local onde a gente ainda deixa esse aparelho, precisa ter alguns cuidados. Porque assim como ele acabou explodindo na mão ali enquanto usava, casos isolados acontecem também. O do aparelho explodiu sozinho. Por isso, nós pedimos ao corpo de bombeiros, está aqui ao meu lado o Tenente Medeiros, para participar dessa nossa conversa, Viviane, para dar algumas dicas para quem está em casa. Tenente, a gente sempre fala sobre essa questão do cuidado ali, ao manusear enquanto carrega, porque infelizmente fatos como esse podem acontecer, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, infelizmente pode acontecer. E quando você está usando o celular enquanto ele está conectado, você corre o risco da explosão do celular em si e corre o risco também de um choque elétrico, que pode ser bem pior que a explosão do celular. Então assim, sempre quando for utilizar o celular, que ele não esteja conectado à tomada, não esteja carregando. Quando for colocar para carregar, você deve dar preferência para os materiais homologados e certificados, né? Pelo próprio fabricante do celular, para evitar uma sobrecarga. O carregador do celular, na verdade, ele é um transformador. Então se você usa um inadequado, você está propiciando um possível incêndio ali do celular, uma explosão, alguma coisa do tipo. Às vezes a gente pensa, não, essa tomadinha aqui é tão inofensiva, a gente pega ele na ponta, não sente energia, não toma choque. Mas é igual o senhor falou, ali é como se fosse um gerador. Ele converte aquela energia para o carregador e qualquer problema ali, quem está na outra ponta é nós, né? Sim, é por isso que eu falei, o carregador do celular é um transformador, ele transforma a energia em 220 para a energia suficiente para carregar o celular. Mas se ele não for o adequado, ele pode te dar um choque elétrico de 220 volts, que é um choque muito perigoso para o ser humano. Então todo cuidado com isso, usar tanto o carregador quanto o cabo de dados homologado e certificado pelo fabricante, para evitar um tipo de incêndio, um tipo de acidente com o celular. Viviane, a tenente estava falando aqui dessa questão, do choque que você pode tomar ali, mas o local em que você coloca esse celular para carregar também, é um fator que precisa fazer parte das nossas preocupações ali do dia a dia. Eu vou inclusive confessar para quem está em casa, eu tenho o costume de acabar colocando o celular para carregar ali antes, eu deixava ele carregando embaixo do travesseiro, que é ainda pior. Agora eu ainda deixo ali mais embaixo, próximo aos pés da cama, mas é uma situação de risco também, né, tenente? O ideal é fora do colchão ali para que não tenha nenhum risco? Com certeza, o celular para ele ser submetido ao carregamento, ele não pode estar nem úmido demais, nem exposto a sol, chuva ou algum intempéria aí. Então assim, ele tem que estar em um local seguro, porque é possível que se você não estiver usando o material adequado, ele possa vir se incendiar. Mesmo você não próximo, ele se torna ali a fonte de ignição de um provável incêndio na residência. Então, quando for colocar o celular para carregar, evitar de colocar vários aparelhos domésticos na mesma tomada. Então, colocar o celular para carregar sozinho e colocar ele em uma tomada, né, em alguma superfície que ofereça uma certa segurança. Que caso ele venha a se incendiar, ele não seja o propagador de um incêndio dentro da residência. Você tocou num ponto aí que voltou a pulguinha atrás da orelha de novo, de não usar muitas coisas ali na tomada. E quem, por exemplo, para chegar o celular mais perto da cama, coloca numa extensão, vai aumentando essas coisas, o risco ele é maior também? É, com certeza. Com certeza é sempre maior. Então assim, a dimensão elétrica da residência, ela é propícia para você carregar um aparelho por tomada. Então, se você fica usando outros artifícios, além do carregador inadequado, do cabo de dados inadequado, às vezes uma extensão inadequada, você aumenta o risco de você mesmo, por um gesto simples, que é de colocar o celular para carregar, tornar-se vítima de um incêndio em sua residência. E são situações simples ali no nosso dia a dia, que dá para resolver, coloca o celular para carregar enquanto vai lavar uma louça, uma roupa, que você consegue otimizar o tempo ali para não correr o perigo, né? Dá para resolver ali, para se organizar. Então, justamente, a gente tem que tomar cuidado com o celular, porque ele é um equipamento eletrônico, tem energia, então pode ser uma possível fonte de incêndio, de ignição ali de incêndio, e além disso a gente tem que ter cuidado com a superfície onde você coloca, né, como você disse, você coloca na cama, embaixo do travesseiro. Imagina que você não esteja no momento, se você estiver, você vai sentir ali o princípio do incêndio, você vai conseguir debelar, mas se você estiver ausente, por exemplo, se você estiver em outro local, ele está carregando na cama. Então, vai propagar o incêndio ali dentro do quarto, e o quarto é um dos cômodos que a gente mais tem em material carga de incêndio, que a gente tem o colchão, tem o travesseiro, tem coberta, tem lençol, tem roupas, tem calçados, então, assim, a chance de ele se propagar é muito maior. Então, tomar todo cuidado. Além disso, a gente tem que ter cuidado com crianças, porque muitas vezes a gente toma cuidado com a gente, mas a gente deixa o celular na tomada e as crianças hoje em dia têm mania de também mexer no celular. Então, você deixa carregando, um filho seu ou um sobrinho, uma criança que está em casa, vai mexer no celular e ele está submetido ao mesmo risco que a gente está. Ou seja, Viviana, a gente já tem que ensinar desde agora para essas crianças que quando o celular, o tablet, qualquer aparelho eletrônico desses que estão naquele momento só para carregar, tem que interromper o uso, deixar ele carregando ali para não ter perigo. Eu brinquei sobre a questão de lavar roupa, lavar vasilha, me lembraram o seguinte, que tem pessoa que está ali lavando a vasilha, coloca o celular para carregar, inclusive ali na pia. É o risco não tanto do celular explodir, mas da questão do choque elétrico, Tenente? Com certeza. Eletricidade e água, elas não combinam. Então, assim, se você está com alguma parte do seu corpo úmida, a chance de você levar o choque é muito maior. Levando em conta que hoje em dia, né, o carregador do celular, o cabo de dados do celular dá muito problema, você substitui por outro sem ter a atenção de usar o homologado e certificado pelo fabricante, então você aumenta em muita possibilidade de você ser vítima de um choque ali. Às vezes a gente acha, nossa, aquele cabo original é tão caro, mas é justamente por conta da segurança que ele oferece, por isso que é importante, às vezes, pagar um pouquinho mais caro num cabo que é homologado, do que tem em todos os registros, do que comprar um baratinho ali e estar se colocando em risco, né, Tenente? Com certeza. Quando a gente fala de celular, é uma coisa muito simples e muito comum, né? Em média, aí, sei lá, se tem quatro habitantes numa casa, tem quatro celulares, pelo menos. Então, assim, é um risco que a gente não mede, mas que a gente está submetido o tempo inteiro. Então, assim, é muito bom ter cuidado com isso aí. Sempre muito bom ter cuidado, principalmente com essa questão de, enquanto o celular estiver carregando, você não usar o celular de forma nenhuma. Viviane, a gente vê aí que são detalhes básicos que a gente tem que tomar ali no dia a dia para garantir a nossa segurança. A gente tem essa impressão de que tem aumentado essas ocorrências de celular ali explodindo, pegando fogo do choque elétrico, mas são situações que dependem da gente ali no dia a dia colaborar para evitar. São mudanças simples no dia a dia, né, Tenente? Sim, são mudanças simples, né? O seu cuidado cotidiano ali, na verdade, a ocorrência com celulares, né, elas são bem frequentes. Só que, como é um aparelho pequeno, que é fácil de você lidar com ele, então, assim, geralmente o corpo de bombeiros nem é acionado. Mas a gente tem ciência que o número vem crescendo cada vez mais. Então, por isso as orientações. Se tiver em casa, for colocar o celular para carregar, evite manusear o celular enquanto ele está carregando. Dê preferência para tanto carregadores como cabo de dados homologados e certificados para aumentar a sua segurança. Não deixe seu celular molhado ou úmido. Não coloque ele para carregar dentro de gavetas, né, que tenham roupas dentro de gavetas de cômoda, em cima da cama, ou em qualquer superfície que, se caso o celular pegue fogo, ele propague ali e se torne um incêndio na residência. Tenente, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E, vendo, enquanto o Tenente ia falando, cada frase eu via a cena lá em casa de como que eu fazia, como eu não vou fazer mais, a questão da extensão principalmente. Eu já passei a tomar o cuidado ali, depois que eu vi um vídeo do celular pegando fogo, eu já tirei ele debaixo do travesseiro. Pensei, não quero acordar com o meu travesseiro pegando fogo. Eu coloquei ele no pé da cama, porque muitas vezes, o que acontece? Acho que outras pessoas, assim como eu, têm o medo de acabar perdendo a hora. Então, o celular vibrando, tocando ali na cama, vai ser o suficiente para acordar. Mas, igual o Tenente está falando, é um preço que a gente está pagando ali, um risco, que é bom a gente evitar. Então, providencia outro local ali, evitar usar a tomada com o T ali, um milhão de coisas, moldem, celular, televisão, tudo carregando ao mesmo tempo. Isso aumenta ali a tensão, até mesmo o aquecimento. Eu já cheguei a pegar no T lá de casa, ele está um pouco mais quente. Então, são detalhezinhos que a gente garante a segurança lá de casa, viu Viviane? Então, assim, vamos tomar cuidado. A dica que eu dei de ir lavar roupa, lavar vasilha, pode ir, mas deixa o celular em outro cômodo. Não vai lavar vasilha e, opa, pega o celular para olhar a mensagem que chegou, porque é um risco a mais, como o Tenente bem explicou. Muitas vezes a gente pega ele na pontinha do carregador, a gente não sente a eletricidade, não sente o choque, porque aquela tomadinha, ela funciona como um gerador. Ela vai minimizar ali, vai converter o 220 para a energia que o celular precisa, mas se acontece qualquer falha ali nesse sistema, vai justamente para a ponta do celular. E se você estiver triscando ali, vai direto para você, né? Nossa, Maicon, olha só, as cenas que você estava visualizando aí, e entrando em pânico praticamente, eram as mesmas que eu estava aqui também, viu? Ele ia falando e eu pensando, meu Deus do céu, tem que deixar longe do quarto, longe do travesseiro, longe da cama. Longe da cama eu até já deixo, mas, assim, realmente a gente tem que tomar cuidado. Eu estava pensando aqui, imagina, Deus me livre, a gente ali dormindo, e aí vem de repente, coloca ali num lugar, perto de algum tecido, de um sofá, longe do quarto, também é um risco. Você não sabe se ali, né? Isso vai acontecer durante o seu sono. Então é importante também deixar em algum lugar que não tenha essa condução. Eu vou voltar com você, que eu sei que você está querendo dar mais alguma dica. Conta para a gente. Sim, Viviane, só aproveitando isso que você falou aí, de mesmo que deixe em outro cômodo, não deixar no sofá. O tenente estava pedindo que ele quer fazer mais um adendo, de mais um cuidado, porque tanto eu quanto a Viviane fomos falando aqui, lembrando e após quem estava em casa, a gente estava visualizando as mesmas cenas. É, então assim, quando for colocar o celular para carregar, sempre tomar cuidado de colocar ele em uma superfície que não seja material combustível, ou de fácil combustão, né? E em qualquer caso desse, de emergência, não esqueça, ligue 193, ok? O CBMDF agradece a participação e esse número 193 salva vidas. É só ligar que rápido uma unidade chega na sua casa. A Viviane estava falando, é importante a gente ressaltar, mesmo falando da questão do material combustível, é bom a gente dar alguns exemplos. Não adianta tirar do quarto e colocar para carregá-la na sala, em cima do sofá, porque a tomada fica do lado, né, Tânio? Sim, com certeza. Não adianta. Aí você está trocando a cama pelo sofá, que é o material combustível da mesma forma. Então não muda nada. E de preferência, o celular tem que estar sendo carregado com supervisão, né? Evitar que crianças possam manusear o celular durante o carregamento. E você, que é adulto, tem que ter uma noção de onde o celular está e que ele tem que estar seguro, porque independente de qualquer coisa, ele pode vir a se incendiar. Tenente, obrigado pela sua participação. Outro detalhe importante que tem a gente foi da supervisão, de não deixar muito tempo lá. A gente tem o costume, Viviane, de deixar o celular carregando a noite toda. Mas se a gente olhar ali nas orientações, no manual de fábrica, são poucas horas que eles precisam para carregar e aquele acesso ali pode, inclusive, danificar a bateria do celular. Ou seja, é prejuízo atrás de risco. Vamos repensar um pouquinho como a gente usa aí esse carregador, né? Importante demais. Você sabe que você estava falando aí sobre essa questão do fio. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas o meu fio é original. E aí não fica tão preocupado. Mas já conheço gente que teve problema com o celular explodindo com o fio original. Então, assim, todas essas orientações são importantes. A gente não sabe, né, quanto tempo de uso está ali já o celular. Então, isso aí é importante mesmo. Uma outra questão que eu ia falar, são duas questões que a gente já resolve, assim, tirando esse celular de perto da cama. A gente está falando do risco aí de, de repente, ele explodir, você estar perto ali da cama e tudo mais, um incêndio. E um outro, Maicon, que eu vou te falar, que vários estudos já mostram que, pelo menos 30 minutos antes de você dormir, você tem que se livrar ali das telas, né? Tanto de TV, quanto de celular, para você ter um sono mais tranquilo, um sono reparador, para que no outro dia você esteja ali 100% das suas atividades. Então, já fica aí uma dica dupla, né? Tira ali de perto para não ter nenhum acidente, e tira de perto para você conseguir dormir mais tranquilo. Obrigada pelas informações, viu, Maicon? E olha, policiais militares fizeram parto de emergência em Santa Maria nesse fim de semana. Uma mulher entrou em trabalho de parto, ao invés de ir para o hospital, ela foi para o 26º Batalhão da PM. Os policiais perceberam que não daria tempo de levá-la para a maternidade, e fizeram parto eles mesmos. Os bombeiros chegaram em seguida e aí finalizaram o atendimento. A participação dos policiais ajudou demais ali a preservar a vida da bebê, viu? Segundo a PM, a recém-nascida havia aspirado líquido amniótico e ficou com as vias aéreas obstruídas. E os PMs fizeram a compressão até que a criança expelisse ali o fluido e pudesse respirar e tudo ficou bem. Que bom! E agora, olha só, gente, fiéis da Igreja Católica amanheceram com a notícia triste da morte do Frei Benedito, um pároco e reitor do Santuário São Francisco de Assis, que foi elevado à Basílica, por determinação do Papa Francisco. Essa vai ser a primeira Basílica aqui do Distrito Federal. A gente vinha falando muito sobre isso, porque esse fim de semana foi que teve, então, essa elevação da paróquia à Basílica. E a gente vai conversar agora com a Kátia Gomes, que está lá na Basílica. A gente viu aí nas imagens, né? Kátia, boa tarde para você. Você acompanhou no início do mês, inclusive, todo um evento que eles estavam fazendo, já pensando aí nesse dia tão importante, nesse fim de semana. E, de repente, o Frei, ele passou mal durante a missa ontem, já no final dessas celebrações. Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, como você disse, no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, a gente acompanhou, teve uma caminhada, desde a Catedral de Brasília até aqui, onde nós estamos, na igreja, que se transformou agora em Basílica, justamente porque o Frei estava falando sobre essa celebração, essa comemoração. Ele estava muito feliz com esse título que a igreja ganhou agora como Basílica. Então, a gente conversou com ele ao vivo, ele falou sobre toda essa celebração. Inclusive, no sábado, a igreja aqui, o Santuário São Francisco de Assis, se transformou em uma Basílica. E ontem foi a primeira celebração de missa já aqui com a igreja como Basílica. Infelizmente, no finalzinho da missa, o Frei passou mal, foi levado às pressas para o hospital, só que, infelizmente, ele não resistiu. Ele acabou tendo ali uma complicação cardíaca e faleceu. O velório dele vai acontecer aqui na igreja, a partir das 3 horas da tarde. Esse velório vai durar a noite inteira e ele vai ser enterrado só amanhã. Então, o enterro vai ser amanhã num cemitério que é destinado justamente para os padres que ficam lá na cidade ocidental. Bom, para dar todos os detalhes sobre essa celebração, sobre o velório que vai acontecer aqui na igreja, eu vou conversar agora com o Frei Flávio. Frei, antes de dar os detalhes sobre o velório e também o enterro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Frei João Benedito, o Frei que se dedicou aí à vida católica já há 35 anos. Era muito querido por toda a comunidade católica. Sim, paz e bem. Com muita dor que essa madrugada, exatamente às 5 e 10 da manhã, que a nossa irmã, irmã Morte, visitou o Frei João Benedito. O Frei João Benedito é conhecido porque, desde muito cedo, ele exerceu tantos encargos na província, na igreja, entre eles, eu posso recordar, ele foi diretor da revista Cavaleiro da Imaculada, revista dos franciscanos conventuais, foi reitor do nosso Instituto de Filosofia e Teologia, o ISB, foi o provincial da nossa província superior por dois mandatos, foi diretor do Centro de Espiritualidade em Campo Sampiero, na Itália, foi vigário, era vigário episcopal para a vida consagrada, aqui na Arquidiocese de Brasília e, enfim, o reitor desta Basílica Santuário, São Francisco de Assis, que foi elevada justamente no sábado. Foi um momento de tanta alegria, tanta alegria, e hoje nós somos surpreendidos com essa notícia. Inclusive a igreja, ela já tem agora características de Basílica. Ali, por exemplo, eu vou pedir para o Magno mostrar para vocês, aquele guarda-sol ali, ele representa a Basílica, não é isso? Entre os elementos que constituem a Basílica, nós temos o chamado de Umbrella. A Umbrella é esse tipo de guarda-chuva, que servia em Roma para conduzir o Papa até a Basílica. Basílica quer dizer lugar do rei, a casa do rei, e as Basílicas estão ligadas diretamente ao Papa. E para conduzi-lo até a Basílica, então, levavam essa Umbrella, que tem as cores do Vaticano, as cores antigas. Em cada Basílica, quando é elevada a essa honra, é colocada essa insígnia. O Frei João Benedito, ele apresentava algum problema de saúde? Realmente foi uma grande surpresa essa morte, porque ele tinha ali apenas 53 anos, muito novo. Sim, muito novo. O Frei João Benedito, desde quando chegou da Itália, fez alguns procedimentos para cuidar da saúde. A família tem essa questão de problema cardíaco, e para nós foi uma surpresa terrível esta manhã. Realmente, há um tempo ele vinha se cuidando, mas não imaginávamos que isso iria acontecer. Vamos falar, então, sobre a celebração aqui do velório, que vai começar aqui, 3 horas da tarde, na igreja. Inclusive, vou pedir para o Magno mostrar, que eles já estão arrumando aqui a igreja para receber o corpo do Frei. Então, vai ser a partir das 3 horas da tarde, vai ser aberto a comunidade? Sim, às 15 horas vai ser a chegada do corpo, aqui às 15 horas. E depois teremos uma série de celebrações de Santa Missa. Às 16 horas, a primeira. Às 18 horas, nós teremos a celebração das Vésperas Solenes. Às 19 horas, outra celebração da Santa Missa. Às 21 horas, às 23 horas. Depois, o velório continuará. Até às 3 da manhã, haverá outra Santa Missa. Às 5 da manhã, às 7 da manhã e das 8 até às 11, então, para que o povo possa passar. Às 11 horas da manhã, nós teremos a celebração principal na Basílica. Quem vai presidir vai ser Dom Antônio Aparecido, que é o Bispo Auxiliar de Brasília. E ele vem em nome do cardeal, que, neste momento, não está no Brasil. Logo em seguida, às 13 horas, sairá para a cidade ocidental, para a nossa casa-mãe, o Jardim da Imaculada. Lá, nós teremos a missa às 15 horas, com Dom Freianos, Dom Mariano, que é Bispo Auxiliar de Campo Grande. E, logo em seguida, haverá o sepultamento às 17 horas. Um detalhe é que esse cemitério, ele é destinado para a Igreja Católica mesmo? Esse cemitério está na nossa casa-mãe, dos franciscanos conventuais, e ele é destinado para os frades desta província de São Maximiliano. Isso mesmo. Então, amanhã, a previsão é que o enterro aconteça na cidade ocidental, às 3 horas da tarde. Às 15 horas, a celebração da Santa Missa, terminando, será o enterro. Agora, falando um pouquinho ainda do Frei João Benedito, a comunidade inteira está triste, a gente chegou aqui cedo, estávamos acompanhando os fiéis, todo mundo ainda sem acreditar. Fala um pouquinho sobre ele, como ele era como Frei, o trato que ele tinha com os fiéis. Frei João Benedito tinha algo que era muito peculiar, como um bom mineiro, sempre brincava muito, era muito próximo dos seus paroquianos, dos fiéis, muito próximo dos frades. Acredito que essa era a marca do Frei João Benedito, um homem realmente uma pessoa muito humana. Ele ia de encontro, e aquele que estava precisando, necessitado, quantas vezes ele ia, acalentava, se preocupava, buscava. Isso conquistou muitos corações, em especial aqui, não só na Basílica Santuário de São Francisco, mas, eu diria, em toda a Brasília. E ele estava feliz, no sábado teve a concretização da Basílica. Quando eu vim aqui no dia 1º, ele falou que ia ter diversas celebrações até se transformar, de fato, em Basílica. Então, ele realizou um sonho. Sim, foram nove dias intensos, de festa, de novena, nove bispos vieram, presidiram, cada dia presidiram a Santa Missa, cada dia uma bênção própria para a Basílica, tantos grupos vieram, e teve como cume o sábado, às 18 horas, com a multidão de fiéis, com bispo, confrades, religiosos, religiosas, o povo de Deus, que veio para agradecer. E, realmente, uma frase, uma palavra que ficou marcada, foi quando, no final, no agradecimento, ele olhou para o povo e disse, temos uma Basílica. E, naquele momento, o povo, então, com grande alegria, foram tantas palmas, naquele momento, de gratidão a Deus, por essa obra concretizada. E aí, ontem, no domingo, no finalzinho da missa, ele passou mal, como que foi esse momento? Então, ontem, nós tivemos, como o último momento da celebração da Basílica, tivemos uma procissão, que saiu da paróquia, aqui próximo da Nossa Senhora Consolata, e ele participou dessa procissão, animou essa procissão, e, chegando aqui, logo em seguida, teve a missa, que foi presidida pelo nosso provincial, às 19 horas, Freire Gilberto, e ele concelebrou essa missa. E, no momento da próxima comunhão, ele passou mal e desmaiou. E, logo em seguida, foi atendido, foi levado para o hospital, aqui próximo. A noite, eu estive lá, visitei, dei a unção, somos amigos de infância, crescemos juntos e entramos na ordem juntos. E, naquele momento da unção, eu beijei a mão dele, ele beijou a minha mão, olhou para mim, as últimas palavras foram, temos uma Basílica. E eu, emocionado, sim, Freire, temos uma Basílica. Voltei para casa, e o médico sempre estava mandando notícias, quatro da manhã, então, ligaram para mim, disseram que ele, naquele momento, estavam tentando reanimá-lo, e cheguei lá, então, havia falecido. É difícil, né, falar desse momento, o senhor em especial, que cresceu com ele, entraram juntos na igreja, ter que dar essa notícia, é um momento muito difícil. Sim, é um momento de... perdão, é um momento de muita dor, mas, ao mesmo tempo, de gratidão. como franciscanos, assim, nós podemos recitar, como dizia nosso pai, São Francisco, para nós, parece ser tão doloroso isso, mas, podemos dizer, como franciscanos, que somos, dizer, bem-vinda, irmã morte, mesmo que cause tanta dor, bem-vinda, levou nosso irmão, num momento de tanta alegria, e ele partiu feliz para o céu. Então, fica o convite, para todo mundo, que quiser se despedir, do freio, a partir das três horas da tarde, pode passar aqui na igreja, a igreja fica na 915 Norte, vai ser aberto para toda a comunidade. Sim, a partir das 15 horas, a igreja estará aberta até amanhã, não irá fechar, a noite inteira estará aberta, para que você possa vir, possa rezar, possa dar o seu último despedido, o seu último adeus, e a forma também, de dizer a ele, a nossa gratidão, por todo o bem que fez, pelo seu sacerdócio, pela sua consagração religiosa, por todo o bem que fez, a igreja, a arquidocésia, a igreja, e a nossa ordem franciscana, conventual, em especial, a nossa província, de São Maximiliano Maria Colbe. Gratidão, meu querido e amado irmão, Frei João Benedito, louvado seja, meu senhor, pela irmã morte, da qual, ninguém pode escapar. Muito obrigada, Frei, pelas suas palavras, viu, meus sentimentos. Então é isso, Viviane, fica o convite, para quem quiser, participar do velório, vai estar aberta, aqui a igreja, durante todo o dia, e também, durante toda a noite, o corpo deve sair daqui, está previsto, para uma hora da tarde, e segue, para o cemitério, na cidade ocidental, o cemitério que é dedicado, aos padres, então o enterro vai ser, logo depois da missa, das três horas da tarde. Eu volto com você. Obrigada, Cátia, a gente entende aí, né, esse momento de tristeza, de dor, eu imagino que tenha sido, um susto enorme, para toda a comunidade, mas como ele mesmo disse, ele morreu feliz, a gente sabe que ele participou, de toda a celebração, de todos os preparativos, para esse momento, que era tão esperado, por todos aí, essa passada, de igreja, de paróquia, para a basílica, que é importante, para o Distrito Federal, a primeira aqui, que a gente vai ter, e ele conseguiu, participar de todos, até o finalzinho, até a missa ali, que estava com esse desfecho, obrigada, viu? Dois carros, bateram na BR-020, na madrugada de domingo, e um deles, capotou até parar, atrás de um ponto de ônibus, olha só, o carro ficou revirado, entre um monte de terra, e a parada de ônibus, o acidente foi ali, na altura da quadra 18, de Sobradinho 1, a motorista de 31 anos, foi socorrida pelos bombeiros, e levada para o hospital de Sobradinho, com um edema na cabeça, já o motorista do outro carro, tem 21 anos, não se feriu, a Polícia Rodoviária Federal, isolou a área, até a retirada dos veículos. E olha, candidatos do concurso da Polícia Penal, do DF, reclamam de supostas irregularidades, no teste de aptidão física, A denúncia é de que houve problema no cronômetro, usado na prova de corrida, e não são só eles, não, viu, candidatos de outros concursos públicos, também tem reclamações, vamos ver. Meses de dedicação e estudo, para a tão sonhada aprovação no concurso, supostamente roubados, em questão de segundos. Foi o que aconteceu, com um grupo de pelo menos, 30 candidatos reprovados, do teste de aptidão física, da prova de concurso, da Polícia Penal do DF. Em algumas provas, eles já largavam, com o cronômetro já iniciado, e durante a corrida, eles saltavam alguns segundos, então passavam de 6 minutos, 55 para 6,57, por exemplo. Eles colocaram, um resultado genérico para todo mundo, só que no final, eles não foram lá medir, ah, o candidato tal, faltou tantos metros, o candidato tal, faltou tantos metros, não, ele jogou lá, 100 metros para todo mundo. Além dos erros do cronômetro, os candidatos apontam um outro problema. A pista de atletismo, onde foi realizada a prova, não tinha 400 metros, era maior. No nosso edital, falava que a gente tinha que correr 2.400 metros em 12 minutos. No dia do teste físico, a banca exigiu que a gente corresse seis voltas da pista, considerando que cada volta teria 400 metros, né? Porém, a gente teve muita dificuldade, mesmo durante os treinos, que a gente conseguia fazer a distância no tempo exigido, lá no dia a gente não conseguiu. Então, imaginamos que a pista ali era maior, né? Os candidatos questionaram a banca, apresentaram laudo de medição feito por topógrafo, entraram com recurso e cobram respostas. Em nota, o Instituto AOCP, responsável pela realização do concurso, esclareceu que as filmagens dos testes de aptidão física foram analisadas pela banca em fase de recurso, seguindo as regras do edital. O Instituto reconhece os episódios relatados de falha do relógio digital e afirma que, no recurso, os tempos foram revalidados para evitar prejuízo aos candidatos. Teve gente que vendeu a casa para pagar advogado, teve gente que pegou o financiamento do banco para poder pagar advogado para corrigir uma ilegalidade esdrúxula da banca, né? E a gente tem urgência por quê? O curso de formação, que é a próxima etapa e a última etapa do concurso, antes da nomeação, já começa no próximo dia 15. E tem mais gente se sentindo prejudicada. O Cleiton foi aprovado no concurso do Tribunal Regional do Trabalho para a vaga de cotas. Vários candidatos foram chamados, mas ele continua de fora. O percentual para a cota é no mínimo de 20%. E eu estou sendo prejudicado, os outros concursados estão sendo prejudicados. Então a gente está recorrendo aqui ao Ministério Público Federal, ao CNJ, né? E também ao TCU para que venha intervir nessa situação. Nós procuramos o TRT para explicar a situação, mas ainda não recebemos resposta. Essa advogada explica o que deve ser feito para tentar resolver problemas em concursos públicos. Casos como irregularidade durante a execução da prova, falta de fiscalização, caderno de questões que apresenta uma irregularidade evidente, você pode estar representando junto ao Ministério Público. Quando a irregularidade afetar de forma individual o candidato, ele deve procurar um advogado para poder dimensionar o caso concreto. Olha, você motorista vai concordar comigo, viu? Como é difícil encontrar vaga em alguns lugares aqui no DF, né? E o pior é que o Distrito Federal tem cerca de 2 mil veículos abandonados, ocupando a mesma vaga no estacionamento há anos. Fica mais complicado. Só que parece que isso está com os dias contados. Poeira, mato, pneus vazios. Nessas condições, é impossível negar que esses carros estão literalmente abandonados. São décadas parados, ocupando um espaço que tem sido cada vez mais precioso em Brasília, o estacionamento. E é por isso que o Detran começou a operação vaga livre, que tem como objetivo recolher os veículos deixados em áreas públicas do DF. A quadra 303 Sul foi uma das fiscalizadas. Caso a operação chegue até a sua quadra e seu veículo esteja, você pode retirá-lo de imediato. Até o ano passado, o Detran não tinha amparo legal para fazer esse tipo de apreensão. Mas a Lei 14.440, publicada em dezembro, incluiu no Código de Trânsito Brasileiro o poder da autarquia remover veículos acidentados ou em estado de abandono, mesmo que eles não estejam infringindo nenhuma lei. Então, esses veículos que estavam estacionados de forma correta, mas ocupando a vaga por muitos anos, o Detran ficava limitado de tirar esse veículo. Com essa mudança da lei, facilitou o trabalho da fiscalização justamente para retirar. Mais do que liberar uma vaga de estacionamento, a retirada desses carros é uma questão de saúde. Com o tempo, além da sujeira, no período de chuva, por exemplo, eles acumulam água, o que favorece o aumento de casos de dengue. E não é só isso. Atrai bichos, às vezes acaba impossibilitando alguns serviços, como quando a Nova Cap veio fazer a poda das árvores, entendeu? Demorou até a fazer essa operação. De acordo com uma estimativa do Detran, no Distrito Federal, pelo menos 2 mil veículos estão nessas condições. Alguns, há mais de 10 anos. No momento do recolhimento, os donos são notificados e eles têm um prazo para regularizar a situação. Caso a gente encontre o proprietário, a gente dá um prazo legal, no mínimo de 5 dias, para que o proprietário esteja retirando esse veículo. A Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito está mapeando os locais onde existem automóveis abandonados. A população pode denunciar pelo telefone 162 ou no site do Detran, na aba Ouvidoria. A partir do momento que o cidadão faz essa denúncia, seja pelo telefone ou pelo site da Ouvidoria, a gente consegue fazer esse levantamento, a equipe vai previamente ao local para identificar se realmente é uma situação que o veículo tem que ser removido e a partir de então a gente faz essa remoção. No começo dessa reportagem, você viu o recolhimento dessa Mercedes Azul. Sabe a vaga em que ela estava? Ela está ocupada de novo, mas dessa vez por quem realmente precisa. Importante, né? Então só reforçando, 162 é o número que você pode ligar caso você veja um desses carros que estão aí há anos ocupando uma vaga. Dois homens suspeitos de tentar matar uma motorista de aplicativo durante o assalto foram presos na manhã de domingo lá em Taguatinga. Com essa arma aí, segundo a polícia, os suspeitos tentaram atirar contra a motorista de aplicativo de 66 anos depois que ela reagiu ao assalto ao ser abordada na CNB 10. Os ladrões então desembarcaram a idosa e fugiram com o veículo. Policiais militares foram acionados e localizaram os suspeitos na Avenida Sandu Sul. Houve perseguição por 3 quilômetros até que eles bateram em outro carro e depois contra uma casa. De acordo com a PM, a arma apreendida é de fabricação caseira. Os dois foram levados para a 21ª Delegacia de Polícia e devem responder por tentativa de lá para o suminho. Um dos detidos tem passagem por tentativa de homicídio. E um homem em situação de rua foi encontrado morto em uma subestação de energia no Recanto das Emas. Ele era procurado por tentativa de estupro. O corpo foi localizado depois que funcionários do Centro Socioeducativo do Recanto das Emas acionaram a Neo Energia por conta das frequentes quedas no fornecimento. Técnicos da concessionária encontraram o cadáver já em estado avançado de decomposição. A polícia identificou o corpo como de um homem em situação de rua que já era procurado por uma tentativa de estupro em uma sorveteria. O crime foi filmado por câmeras de segurança. Ele teria pedido à funcionária para usar o banheiro e em seguida pediu papel higiênico. Quando ela foi levar, ele tentou agarrá-la. Ela foi salva por uma colega e um senhor que passava pelo local. A gente acredita que ele pudesse estar utilizando a subestação como uma forma de abrir ou até mesmo para tentar subtrair carros de energia daquela localidade. Vamos falar de um outro caso grave também que serve de alerta para mulheres. Uma denúncia de estupro dentro de uma casa noturna. Uma jovem foi agarrada, beijada à força e quase arrastada para dentro do banheiro por um rapaz que conseguiu fugir. Mas a polícia já tem informações sobre o suspeito. O crime aconteceu dentro desta balada no bairro Rico de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Foi durante a madrugada deste sábado. A casa noturna estava lotada. Por volta da uma hora da manhã, a jovem foi até o banheiro. No caminho, ela foi agarrada. O homem teria tentado beijar a garota à força e arrastá-la para dentro da cabine do banheiro. Uma amiga dela viu tudo e chamou os seguranças. O homem acusado da violência foi embora do local. O que ninguém explica é como isso aconteceu. A polícia militar foi acionada e trouxe a jovem até esta delegacia. Policiais civis saíram daqui em busca do agressor que foi identificado apenas pelo primeiro nome, Pedro. Mas ele não foi encontrado. Um amigo do suposto agressor foi localizado pelos policiais e interrogado durante a madrugada. Ele negou a violência e disse que o beijo teria sido consensual. Os investigadores também apuraram que o suspeito é de Goiânia e estava na balada com um grupo de amigos. A polícia civil requisitou as imagens das câmeras de segurança da casa noturna. Um inquérito policial foi instaurado e o caso será investigado como estupro. Pois é, serve de alerta mesmo, né? Importante até para a gente ficar de olho e orientar, né? A gente, nós mulheres, homens também, crianças agora, adolescentes, eu fico falando isso porque eu sempre fico pensando nos meus filhos para ter esse cuidado, né? Quando for ao banheiro pede para alguém ele ir junto ficar ali fora de olho para evitar que qualquer coisa ruim aconteça. Procurada, a casa noturna Miao Maison afirma que ofereceu apoio à vítima e que um representante esteve na delegacia durante um registro da ocorrência. Disse ainda que colabora com as investigações. E ficou pronto o relatório final sobre o acidente que matou a cantora sertaneja Marília Mendonça e mais quatro pessoas que estavam no avião. A aeronave caiu no dia 5 de novembro de 2021 no município mineiro de Piedade de Caratinga. O repórter Maicon Leão tem mais detalhes para a gente. A Força Aérea Brasileira anunciou na última sexta-feira a conclusão das investigações sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. O relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do CENIPA deve ser apresentado nesta segunda-feira. primeiro aos familiares e logo depois o documento será tornado público como forma de promover o amplo acesso à transparência das informações investigadas pelo centro a todas as pessoas da sociedade. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais o relatório deve indicar se houve ou não falha mecânica na aeronave. Ainda não se sabe o horário que esse documento será divulgado. O acidente aconteceu no dia 5 de novembro de 2021. A aeronave que transportava a cantora caiu na cidade de Piedade de Caratinga na região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais. Tratava-se de um bimotor da empresa PEC Taxa Aéreo de Goiás. O avião teria decolado do aeroporto Santa Genoveva e teria como destino a cidade. A queda aconteceu a poucos metros do aeroporto. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil o avião estava em situação regular e tinha autorização para fazer o táxi aéreo. Ele decolou do aeroporto Santa Genoveva em Goiânia por volta das 4h e 2h da tarde. O grupo voava em direção à cidade de Caratinga onde a artista faria um show naquela noite. Além de Marília Mendonça morreram Geraldo Medeiros o piloto Tarciso Viana o copiloto Henrique Ribeiro o produtor e Abiciele Silveira tio e assessor da cantora. Marília Mendonça partiu aos 26 anos no auge da carreira deixando o filho Léo. O acidente aconteceu a poucos quilômetros do aeroporto quando o piloto já se preparava para pousar. De acordo com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais o bimotor acabou atingindo uma rede de alta tensão que fez com que perdesse o motor ainda no ar. De acordo com os relatórios da perícia realizada nos corpos logo depois da queda todos morreram no local por polifraturas. A gente segue acompanhando e trazendo os detalhes na programação do SBT. Combinado e olhos familiares de Marília Mendonça estão vindo para Brasília para terem acesso ao relatório final sobre o acidente ocorrido com o avião em que a cantora viajava. Os parentes das outras vítimas que estavam na aeronave também foram convidados para apresentação exclusiva desse documento oficial na sede do CENIPA que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E uma paciente brasileiro uma paciente na verdade passou por um transplante inédito no país diagnosticada com um tipo raro de câncer ela recebeu parte do fígado da própria filha para o tratamento da doença. Elisabeth descobriu que estava doente em junho do ano passado depois de uma cirurgia para a remoção do câncer e inúmeros tratamentos só restou uma opção o transplante do fígado. Realmente é difícil claro até porque a gente vinha passando por um problema de saúde do meu marido em casa também que tem câncer eu na verdade eu não imaginei nada ruim eu não consegui ver nada ruim O diagnóstico foi de colangiocarcinoma intra hepático um tipo raro de câncer no fígado no caso de Elisabeth o tumor afetou a chamada veia cava responsável por levar o sangue que circula em todo o corpo de volta ao coração Com a saúde bastante debilitada era uma corrida contra o tempo para realizar a cirurgia mas uma lei federal impede que pacientes com o quadro semelhante ao de Elisabeth recebam o fígado de uma pessoa já falecida a solução seria um doador vivo preferencialmente da própria família Depois de testes de compatibilidade com as filhas Luísa e Júlia a mais velha definiu a questão E desde o momento que a gente soube sobre isso eu senti que tinha que ser eu faria qualquer coisa para salvar a vida dela Foram mais de 10 horas de uma cirurgia bem sucedida Júlia doou 60% do fígado órgão capaz de se regenerar A operação foi o primeiro transplante da América Latina para o tratamento do colangiocarcinoma Um tipo de transplante muito raro que é muito novo no Brasil não só no Brasil mas no mundo Foi necessário a remoção dessa veia colocação de uma prótese para substituir essa veia porque essa veia é fundamental para o funcionamento do corpo e depois o fígado da Júlia foi reimplantado nessa prótese que foi colocado no lugar da veia cálva Hoje mãe e filha voltaram para uma consulta de revisão tiveram uma ótima notícia Elisabeth não tem mais nenhuma célula do tumor circulando no sangue Você salvou a minha vida né amor Salvou a vida da mamãe Eu ganhei na loteria Eu tenho duas filhas maravilhosas Que benção Que notícia boa que tem uma vida longa Olha a partir de hoje toda a população com mais de 6 meses de idade poderá receber a vacinação contra a gripe A medida foi anunciada pela Secretaria de Saúde do DF depois da recomendação do Ministério da Saúde para que a vacinação fosse ampliada em todo o país antes desse período do frio que a gente sabe que começam em muitos casos O repórter André Anelli está por dentro desse assunto conversa com a gente agora André boa tarde para você Antes essa vacinação ela estava sendo aplicada apenas em públicos muito específicos e o restante tinha que pagar pela vacina É isso mesmo Viviane boa tarde para você boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília Até a semana passada apenas os grupos prioritários estavam sendo imunizados como por exemplo profissionais da saúde e idosos com a recomendação do Ministério da Saúde de vacina a todos acima dos 6 meses a expectativa é imunizar 90% da população O objetivo como você disse Viviane é expandir a cobertura vacinal antes da chegada do inverno que é o período em que as infecções respiratórias costumam aumentar Mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente produzidas pelo Instituto Butantan já foram distribuídas em todo o país Aqui no Distrito Federal 120 locais vão aplicar o imunizante Os endereços podem ser consultados no site da Secretaria de Saúde e é preciso levar um documento de identificação além da carteirinha de vacinação que pode ser física ou digital do aplicativo ConectSUS O tempo médio de ação da vacina no organismo é de 12 meses com proteção contra 3 tipos diferentes de vírus causadores da gripe A imunização também pode ser feita ao mesmo tempo de outras vacinas como a da COVID Viviane Notícia maravilhosa aí pra gente Obrigada viu André E olha um novo estudo publicado pela revista científica Nature trouxe esperança para pacientes em tratamento contra o câncer Os primeiros testes de uma vacina que promete combater tumores no pâncreas apresentaram resultados promissores Durante a pandemia da COVID-19 um tipo de vacina foi o que salvou a vida de milhares de pessoas em vários países Os imunizantes com tecnologia mRNA ajudaram a reduzir os casos da doença fazendo com que a Organização Mundial da Saúde recentemente retirasse o status de emergência global No caso da COVID a vacina mRNA é feita com uma proteína que os cientistas conseguiram isolar a partir do DNA do vírus Uma vez no corpo humano a dose aplicada ensina o organismo a reconhecer o invasor e a combatê-lo Um raciocínio parecido foi usado por pesquisadores americanos e alemães para tratar outra doença O câncer de pâncreas considerado um dos tumores mais agressivos A doença apresenta poucos sintomas e por isso costuma ser diagnosticada no estágio avançado Atualmente apenas 10% dos pacientes que recebem o resultado sobrevivem por mais de dois anos Como no caso do câncer o invasor não é um vírus mas as células do próprio corpo que começam a se multiplicar sem controle O desafio foi descobrir como fazer o sistema imunológico reconhecer e identificar estas células com defeito e que sofrem mutações Um trabalho de 20 anos do laboratório BioNTech que codificou um pedaço do tumor maligno retirado de uma paciente dos Estados Unidos 16 pessoas participaram da pesquisa incluindo a mulher que teve o tumor analisado Todos os pacientes receberam nove doses Metade teve regressão total da doença O resultado é promissor e preliminar São necessários novos estudos com testes em massa para garantir a segurança do tratamento Se a pesquisa for bem sucedida a vacina poderá então ser disponibilizada ao público algo ainda sem prazo para acontecer A gente espera que seja logo Olha, motoristas de aplicativos prometem suspender serviços hoje em todo o Brasil Aqui no DF os trabalhadores vão fazer uma carreata como forma de protesto Maicon Leão conta pra gente o que eles reivindicam Oi Viviane Eles reivindicam uma corrida mínima de 10 reais por motorista e 2 reais o quilômetro Aqui em Brasília também houve adesão A gente mostra ao vivo pra vocês uma carregata passando aqui pela esplanada dos ministérios com os motoristas que aderiram a essa paralisação A gente vai inclusive conversar agora com o Jair que também é motorista e nesse momento representa aqui a categoria Jair, eu queria que você explicasse pra quem está em casa que é justamente os passageiros que estão assistindo o motivo dessa paralisação que acontece não só aqui em Brasília como também em várias capitais do país Boa tarde Boa tarde, Jair Almeida Desde 2016 a gente vem sofrendo reajustes sempre contrários e os valores vão subindo gradativamente e a gente está perdendo a força a gente está perdendo os valores e é necessário que as plataformas entendam que não é com a quantidade surreal de motoristas que a gente vai sobreviver a gente precisa de legislações de leis que nos amparem porque a lei 13.640 só beneficiou as plataformas a gente está vendo a quantidade de motoristas presos psicologicamente tendo que trabalhar várias horas para poder sobreviver Jair, hoje com a situação que vocês vivem com o valor que é repassado pela plataforma como é que tem sido a realidade do motorista? A realidade do motorista tem se tornado difícil porque há viagens que as plataformas casas não ganham nada mas há viagens que os motoristas estão vendo o valor surreal cobrado por elas viagens que chegam até 60 até 70% então o motorista fica muito revoltado com essa situação e motorista depois do número real aumentou uma quantidade muito grande e a gente precisa de ser reconhecido e a gente precisa de leis como eu falei a pouco a dona Érica Cocay o Daniel Almeida da Bahia o deputado Vicentino eles já deram entrada nesse projeto e outros deputados e a gente pede para todos que apoiam independente seja de direita seja de esquerda beneficiem a nossa classe porque a gente está precisando a gente já sabe que o ministro Marinho eles já deram entrada junto a CUT a CGT e o GT para poder trazer esse grupo de trabalho para formar leis para poder beneficiar a nossa categoria e a gente precisa disso Jair, essa paralisação hoje ela é para quê? para mostrar essa situação para escancarar essa situação? na realidade essa paralisação é porque ninguém está aguentando mais está todo mundo sufocado e quem está ainda continuando a trabalhar são os motoristas novatos que entraram na plataforma recente não souberam fazer o cálculo ainda então a gente está preso realmente refém dos preços aí a gente tem que ficar escolhendo várias viagens para poder fazer um valor por isso que os passageiros hoje estão percebendo o quanto que está tendo cancelamento e rejeição e ainda existe uma situação que quando você aceita uma viagem para buscar o passageiro tantos quilômetros quando você inicia a viagem a quilometragem aumenta e é a hora que o motorista cancela então a população tem que entender que isso aqui a gente está passando por sufoco vários assaltos vários acidentes na área do aeroporto nós tivemos capotamento de carro porque o motorista infelizmente está correndo tem que buscar sempre estar pagando suas contas Jair para quem está em casa entender boa parte desses motoristas a paralisação acontece de que forma ninguém é obrigado Viviane a parar de atender então por isso alguns motoristas ainda estão rodando mas a priori a maioria que inclusive o Jair Silva mostrou para a gente são muitos carros vão ficar cerca de 24 horas sem abrir o aplicativo isso dá até que horas amanhã? A princípio a gente resolveu paralisar das 4 horas da manhã da segunda-feira e até as 4 horas da manhã da terça-feira aonde fecha o ciclo dos aplicativos é esse o motivo motorista não é obrigado a parar mas vai da consciência de cada um porque o motorista que entrou hoje de novo ele não sabe da realidade de quem já está mais tempo na plataforma que vem sofrendo com os baixos preços e o custo muito alto do nosso operacional Jair, obrigado pela sua participação vamos falar com o Scooby aqui também que também é motorista eu queria que você explicasse para quem está em casa Scooby um pouco dessa rotina que o Jair estava explicando vocês tem que enfrentar duras jornadas para conseguir fechar a conta no fim do mês sim, eu sou motorista por aplicativos desde 2016 e nós estamos sofrendo com a desvalorização digamos assim dos aplicativos hoje os aplicativos já cobram dos passageiros essa tarifa que nós pedimos de 10 reais muitas das vezes o passageiro acha que esse valor é passado direto para o motorista só que não o motorista leva aí 5,56 reais a média de 40,50% fica para a plataforma e por esse motivo nós estamos cancelando essas viagens e é um sofrimento para os passageiros que não conseguem ter um serviço prestado essa paralisação hoje que é a nível nacional que nós organizamos aqui em Brasília com essa frente de motoristas através das redes sociais e através de vocês da imprensa é justamente para ficar bom para todo mundo para ficar bom para nós motoristas e para os nossos passageiros que são usuários das plataformas vocês querem um repasse melhor para quem está em casa entender porque a plataforma já cobra isso do passageiro exatamente já é cobrado isso do passageiro e a gente quer que isso seja repassado para a gente não que as plataformas fiquem com 40,50% do valor nós pedimos hoje 10 reais que é a viagem mínima aquela viagem curta e 2 reais por caramba rodado tem aplicativos aí que estão pagando para os motoristas 90 centavos 3 horas da manhã isso é vergonhoso e por esse motivo os motoristas cancelam a corrida não vão buscar o passageiro o passageiro fica arrependo do sistema muita gente deixa os seus carros na garagem para não levar multa e tal para usar o nosso trabalho estão ficando sem esse trabalho emprestado porque os aplicativos não valorizam o nosso trabalho desculpe obrigado pela sua participação então envia-me reforçando essa paralisação ela deve continuar até as 4 horas da manhã de amanhã a gente entrou em contato com as operadoras dos aplicativos a gente ainda não recebeu a resposta da Uber que irá o segue aberto e em nota 99 disse que ouvindo e conversando com cerca de 2 mil motoristas todos os meses a 99 adotou soluções permanentes para incrementar ganhos no aplicativo foi a primeira plataforma a oferecer a taxa de garantia que assegura aos condutores a taxa máxima semanal de 19,99% também foi a pioneira em incentivar o adicional variável de combustível e lista também outras vantagens ali da plataforma mas o que os motoristas alegam é que isso não é o suficiente Viviane para que no fim do mês essa conta feche que eles estão trabalhando mas que quem está pegando a maior fatia desse bolo aí são as operadoras dos aplicativos então reforçando você que vai precisar utilizar e que depende do aplicativo vai ter uma dificuldade pelo menos até amanhã às 4 horas da manhã Viviane a gente segue ao vivo aqui pela esplanada dos ministérios por onde essa carreata passa justamente para chamar atenção nesse caso aqui dos políticos dos representantes mas também da população que é quem usa ali no dia a dia paga mais que segundo esses motoristas quem está levando a maior parte dessa tarifa que a gente paga quando usa é justamente as operadoras dos aplicativos Viviane é isso a gente vai acompanhar e é importante demais esse nosso alerta aí justamente porque muitas pessoas precisam do aplicativo para se deslocar aqui no DF e como você mesmo disse podem ter um pouquinho mais de dificuldade de hoje obrigada Michael esse foi o primeiro fim de semana sem as grades em volta ali do Palácio do Planalto elas foram retiradas na sexta-feira então agora o público pode se aproximar e ver bem de perto a sobra projetada por Oscar Niemeyer os visitantes aproveitaram o fim de semana sem as grades de proteção na frente dos Palácios de Brasília agora os moradores e turistas podem caminhar livremente na frente do Planalto Alvorada e Buriti a grade dá uma impressão de distanciamento então acho que o povo tem que estar sempre junto com seus governantes significa que a praça é do povo e esse é o nosso lugar as grades aqui do Palácio do Planalto foram retiradas na última quarta-feira depois de uma ordem do presidente Lula segundo o presidente essa é uma maneira de mostrar que a democracia não exige muros as proteções foram colocadas em junho de 2013 depois de uma série de manifestações contra o governo na época os manifestantes chegaram a subir no teto do Congresso Nacional segundo o governo federal ainda não há previsão para que o STF o Supremo Tribunal Federal também retire as grades ao redor do prédio quem passou por ali sentiu falta de poder acessar o local tudo está muito limitado então de uma certa forma se a gente pudesse se aproximar um pouco mais mais próximo em si seria muito melhor em si em 2017 o Ministério Público Federal chegou a pedir para a União para que removesse as barreiras com o argumento de que as ameaças não eram cotidianas para justificar a permanência das grades o pedido foi rejeitado agora os turistas podem aproveitar os palácios que são do povo o pessoal gosta de ir ali o pessoal que vem de fora então e olha dois ciclistas se feriram depois de baterem de frente enquanto pedalavam na manhã de domingo no eixo monumental o acidente foi na altura da plataforma inferior da rodoviária um adolescente de 16 anos guiava a bicicleta no sentido esplanada dos ministérios de repente decidiu ir para o parque da cidade aí mudou a direção de uma vez quando manobrava a bicicleta colidiu de frente com um homem de 52 anos que seguiu pelo eixo pedalando rápido os dois bateram as cabeças e aí com esse impacto o homem quebrou o nariz e foi transportado para o hospital de base já o adolescente apresentou ferimentos no rosto e escoriações leves no pescoço ele se recusou recusou ali um transporte dos bombeiros e foi conduzido pelo pai até um hospital particular da região e o novo túnel de Itaguatinga está cada dia mais próximo de ser uma realidade aos motoristas do DF desde sábado a Marginal Sul da parte superior ali foi aberta para a circulação os carros já estão passando os tapumes foram retirados aí acaba sendo mais um alívio para os comerciantes também que sofrem com prejuízos desde que essa obra começou há dois anos a Daniela Brito está lá no local vamos conversar com ela Oi Daniela boa tarde mais uma vez mostra pra gente como é que está a situação por aí agora Oi Viviane boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem no SBT Brasília estou de volta dessa vez para passar uma notícia melhor aí para o público de casa agora foi inaugurado uma área aqui dessa obra a gente vai mostrar ela com mais detalhes aqui para vocês que representa 870 metros aqui de obra já parte dessa obra concluída que liga a região de Ceilândia a EPTG a importância só quem sabe só quem circula aqui pela região sabe da importância dessa obra para a população aqui da região do DF mesmo cerca de 40 mil pessoas vão e voltam aqui todos os dias fora é claro os comerciantes que sofrem muito por conta dessa obra já que nesse momento a gente consegue ver que não tem ainda estacionamento vaga para o público que quer comprar poder estacionar o carro e ficar aqui tranquilo então como eu disse essa é a área que foi liberada que representa 870 metros e que hoje é o primeiro dia útil desde essa liberação foi tudo liberado no sábado então hoje aconteceram os primeiros testes já foram identificadas algumas falhas algumas correções que podem ser feitas e o importante é a gente salientar que existe essa atenção por parte da administração de Itaguatinga junto com o Detran para já resolver esses problemas que foram identificados e quem já me adiantou tudo isso foi o administrador de Itaguatinga Renato Andrade que está aqui conosco para falar sobre essas questões inauguração feita falhas já identificadas quais foram e quais serão as medidas muito bem vindo ao SBT Brasília obrigada pela participação boa tarde muito obrigado olha especialmente a retenção do trânsito junto perto da fila dos importados e também sentido comercial norte comercial sul a engenharia do Detran já esteve no local pela manhã vai voltar agora de novo à tarde para fazer a correção do trânsito para que haja mais fluidez para quem vai plano piloto e quem vem plano piloto para a Ceilândia e aí a gente sonha né a população sonha é claro com o dia da inauguração final com essa obra 100% entregue qual é a previsão administrador bem primeiro dentro dos próximos 15 dias os tapumos que vocês viram na reportagem serão retirados mas dia 5 o governador Ibanez Rocha dia 5 de julho que é o aniversário da cidade de Itaguatinga o governador Ibanez Rocha vai entregar essa obra para a população aqui não apenas de Itaguatinga mas de todo Distrito Federal que hoje é a maior obra em mobilidade urbana da América Latina são mais de dois anos né nesse trabalho aí intenso para que possa ser entregue finalmente essa obra quem vive por aqui passa por situações de trânsito de espera de paciência então assim vai ser uma alegria grande poder entregar finalmente isso para a população nós tivemos vários transtornos ao ocorrer desse período seis meses de chuvas ininterruptas que acabou trazendo essa dificuldade toda mas se Deus quiser fase final agora vamos entregar essa obra grandiosa para a comunidade aqui de Itaguatinga do Distrito Federal os empresários que tanto sofreram agora terão seus clientes esperamos de volta enriquecimento da economia aqui na nossa cidade e é claro uma obra que vai se tornar também um local de visitação Administrador nós estamos aqui nessa área que será o estacionamento dos veículos como é que vai funcionar esse aqui esse estacionamento e aí a partir disso fazer com que os clientes venham à vontade possam deixar seus carros tranquilamente e que possam gastar no comércio né exatamente isso mas aqui serão feitas calçadas e bolsões de estacionamento trazendo o cliente de volta os empresários que tanto sofreram ao longo desses dois anos de obras aqui no centro da cidade e é tudo isso que nós precisamos que a economia se reaqueça a Itaguatinga volte a ser o que ela sempre foi uma grande cidade que recebe todos aqui muito bem na nossa cidade Administrador uma outra questão é que neste momento inicial é que os ônibus não foram ainda liberados para circular porque só temos duas faixas exatamente a gente espera que nesses próximos 15 dias já passe pelo centro da cidade ainda é feito pela Avenida das Palmeiras a gente entende que o problema não está totalmente resolvido mas com esses ajustes do Detran a gente espera que 40% do problema já seja solucionado até o dia 5 de junho quando 100% liberado o trânsito então esse vai ser o presente para Itaguatinga dia 5 a obra 100% entregue 100% entregue dia 5 de junho no aniversário da nossa cidade Itaguatinga aproveitamos para convidar todos para que estejam é o grande presente é o grande presente para uma cidade que tem mais 12 mil CNPJs e por aqui passam 40 mil carros dia logo logo essa situação de transtorno estará resolvida hoje mesmo vocês estão identificando esses problemas com a liberação dessa outra área você acha que agora com essa identificação em quanto isso vai melhorar qual porcentagem aqui bem já melhorou bastante já melhorou cerca de uns 30% com esses ajustes melhora mais 40% então a gente chega de fluidez do trânsito aí de solução do problema com essa abertura em 70% para acabar com o estrangulamento do trânsito especialmente na entrada e saída da cidade e como foi em relação a investimento dessa obra como é que está sendo fechado tudo isso bem investimento foram quase 300 milhões de reais 275 milhões de reais mas junto a essa obra que é o túnel de Itaguatinga vai ser feita aqui a Bolevar e logo em seguida a requalificação inteira da tradicional praça do relógio aqui na cidade Itaguatinga e essa cidade de 65 anos que estava realmente abandonada estão recebendo essas novas obras para ser tão punjante como ela sempre foi e volta a ser para a nossa comunidade Pois é olha só Viviane a gente passou e nós estaremos aqui de volta é claro no dia 5 de junho finalmente na entrega da obra completa para mostrar que a partir de agora a população vai ter um pouco mais de qualidade de vida porque só quem trabalha o dia todo precisa pegar o trânsito para voltar para casa sabe o que isso representa chegar em casa ter mais tempo em casa com mais tranquilidade menos estresse aqui nesse tempo perdido de trânsito é um dia 5 que a gente vai estar aqui a gente vai mostrar essa obra 100% entregue quero agradecer a presença do administrador aqui de Itaguatinga e dizer que estaremos aqui aguardando pela entrega vocês do SBT e toda a sociedade do Distrito Federal sejam muito bem-vindos aqui a Itaguatinga dia 3, dia 4 e dia 5 houveram vários eventos na nossa cidade culmina com a entrega do túnel dia 5 que é o dia oficial do aniversário da cidade E aí Vivi você tem alguma pergunta minha querida? Daniela a gente está aqui empolgado aí realmente com essa notícia porque falta menos de um mês e muita gente esperando mesmo para que toda essa região aí seja liberada porque realmente acaba causando ali um transtorno no trânsito que a gente sabe que é para o benefício mas durante essa obra aí realmente fica um transtorno muito grande então a gente está querendo saber o seguinte agora houve uma parte aí liberada dia 5 vai ter essa inauguração mas de hoje até lá algum outro ponto vai ser liberado também assim aos poucos ou agora só no dia 5? Boa Vivi muito bem colocado hoje foi inaugurada uma parte dia 5 tudo pronto e nesse período vai ter liberação de outras partes até o dia 5? Não até o dia 5 não terá mais nada a ser feito a não ser esses ajustes no trânsito melhorando como você já disse para que quem usa o usuário das pistas demore o menor tempo possível de casa ao trabalho agora o resto realmente o restante só dia 5 de julho é isso Vivi é com você uma ação e olha diretores do Google e do Telegram no Brasil vão ser investigados pela companhia pela campanha contra o projeto de lei das fake news um assunto que a gente vem falando muito aqui e a gente espera que essa lei seja aprovada lá no congresso a abertura de inquérito para apurar a conduta dos dirigentes das duas empresas foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes o pedido de inquérito contra os responsáveis pelo Google e Telegram partiu da Procuradoria Geral da República motivada por uma notícia crime apresentada pelo presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira na decisão o ministro do STF Alexandre de Moraes cita os argumentos da Câmara dos Deputados de que as plataformas estão usando todos os recursos possíveis para impedir a aprovação do PL 2630 porque o que está em jogo são os bilhões arrecadados com publicidade digital nas últimas semanas Google e Telegram divulgaram mensagens contrárias à aprovação do projeto das fake news por meio de mensagem aos usuários o texto em discussão no congresso responsabiliza provedores por conteúdo de terceiros e criminaliza a divulgação de mensagens falsas opositores da proposta defendem o contrário impedir a regulação das redes garantir liberdade de expressão liberdade de opinião liberdade de fala a princípio a Suprema Corte deu um prazo de 60 dias para as investigações nesse período serão colhidos depoimentos e as mensagens publicadas na Câmara dos Deputados por causa da pressão das big techs e de parlamentares da oposição não há previsão de quando o projeto será votado o relator do PL das fake news diz que conversou nos últimos dias com vários colegas para fazer ajustes no texto e enfrentar resistências há um tema sensível que é a quem caberá fiscalizar a lei e eventualmente fazer a aplicação de sanções esse é um tema sensível que ainda segue aberto em debate com os meus colegas vamos mudar de assunto vamos mudar de assunto olha só você sabia que Brasília tem uma Miss que recentemente conquistou o concurso de beleza Milênio Internacional lá na República Dominicana é a capitã Tainá da Polícia Militar do Distrito Federal o repórter Maicon Leão conversou com ela para saber mais como foi essa conquista não é mesmo Maicon sim Viviane ela foi lá na República Dominicana buscar para a gente esse título mostrar a beleza do Brasil para o mundo inteiro e voltou para cá trazendo esse título para nós só que um detalhe aqui no Distrito Federal usando farda ela é uma das nossas heroínas que defendem o nosso Distrito Federal dia a dia e vai contar para a gente agora um pouquinho de como é conciliar essas duas profissões que cá para nós parecem ser bem distintas né Tainá boa tarde Oi boa tarde tudo bem é realmente muito diferente não só parece não são mundos muito diferentes o mundo de Polícia Militar e o mundo Miss e me conta uma coisa como é que foi representar o Brasil aí e mais do que só representar voltar para casa trazendo o título vai reinar aí por um ano é a gente chama de reinado mesmo é um reinado de um ano eu ganhei o título agora na República Dominicana um título internacional e é uma honra representar o nosso país representar o Brasil sair de lá com o título em Brasília eu sou policial no Estado Distrito Federal então eu represento a minha corporação no DF e lá fora eu representei meu país e graças a Deus a coroa veio e como que é conciliar essas duas profissões? olha conciliar eu tenho o meu trabalho né o meu trabalho é polícia militar eu amo a minha corporação e agora vem o mundo MIS juntando tudo isso não é separado é tudo junto é claro que eu tenho meu tempo na polícia e isso jamais vai ser retirado mas o mundo MIS vem só agregando Marina hoje você é capitã na polícia militar já são quantos anos de carreira? eu tenho 15 anos eu entrei novinha eu tenho 15 anos na corporação já passei por algumas unidades e é um orgulho ser policial militar ela fala assim algumas unidades Viana às vezes a gente pensa em unidades básicas não já fez vários treinamentos de batalhão de elite inclusive já chegou a comandar treinamento para a polícia até de outros estados né é então eu comecei no Guará e aí eu comandei o Getop que já era uma tropa especializada e aí eu parti para o batalhão de operações de choque e lá eu fiz os três cursos curso de patama operações químicas que é a parte de granada e operações de choque fui no Amapá para coordenar um curso de controle de estúrbio civil então eu gosto muito dessa parte mais operacional da polícia essa parte realmente de manifestações é o que eu amo e comecei lá e aí minha história começou lá começou no Guará e depois para o batalhão de choque realmente foi uma experiência muito bacana quando a gente fala de dois extremos realmente a delicadeza do mundo Mios não chega nem perto ali do que precisa para o batalhão de choque é não o batalhão de choque realmente é a tropa é uma tropa repressiva é uma tropa que realmente chega para restabelecer a ordem então já está realmente quando a situação já não está a polícia a gente chama o policiamento ordinário não consegue e aí o policiamento de choque chega e o mundo Mios é um mundo muito diferente é uma delicadeza diferente é né coroa mas é muito bacana é muito bacana foi um desafio porque realmente eu sou mulher de choque raiz mas é interessante a gente ver que nós temos uma parte mais bruta todo mundo tem uma parte mais bruta e uma parte mais delicada né e aflorar isso realmente aflorou bastante mas está sendo muito interessante muito bacana essa experiência uma experiência para mim muito diferente mas que só está agregando na minha vida Viviane de polícia militar são 15 anos agora nesse mundo Mios com esse tanto de faixa medalha, vitória a gente até se surpreende ao saber que começou no ano passado isso eu nunca tinha feito nada nem de mundo Mios e nem de modelo nada, nada começou em agosto então tem pouco tempo mas foi uma preparação intensa uma preparação intensa do meu diretor Overlan a minha professora de passarela atuando eles tiveram muito trabalho mas foi um trabalho árduo com a experiência deles a gente conseguiu juntos formar uma MIS uma MIS internacional mas foi um trabalho árduo já era algo que passava pela sua cabeça ou foi aquela questão de estar pronto e encontrar pessoas ali no meio do caminho? isso é o momento é o momento e aí eu recebi o convite e aceitei o desafio eu gosto de desafios foi um desafio ser comandante de Getop no Guará Estrutural foi um desafio fazer os cursos que eu fiz no Batalhão de Operações de Choque o Mundo MIS veio como mais um desafio eu aceitei e aí me preparei os jurados me coroaram e como é que fica a expectativa agora para os próximos passos já que agora representa o Brasil não só aqui para o nosso país mas para o mundo inteiro é a representatividade realmente é para o mundo é um ano de reinado representando o nosso país realmente porque é um título internacional então tem que representar o nosso país e a representação não é só na beleza na passarela a gente tem que ser um exemplo mês que vem nós vamos ter um concurso de MIS aqui no DF para coroar uma MIS Distrito Federal e eu tenho que realmente representar porque elas me olham e querem ir para um concurso internacional então a representação ela é geral olha Tainá a gente só tem a te parabenizar agradecer por ter topado vir participar com a gente Viviane falar com quem está aí em casa sobre essa questão de estar aberta as oportunidades a Tainá estava ali há 15 anos na Polícia Militar uma área completamente o extremo que hoje ela concilia as duas vive aí realizada e claro hoje até mesmo motivando outras pessoas ou seja continua sendo a nossa heroína agora com mais qualidade ainda mais critérios para a gente se espelhar é isso que legal ter o apoio da corporação linda e competente parabéns agora um caso revoltante mudando totalmente o clima aqui um servidor público aposentado espancou uma cachorrinha da raça Shih Tzu em um restaurante da Asa Norte o idoso foi flagrado agredindo o animal que é da filha dele a Kátia Gomes tem mais detalhes para a gente Kátia boa tarde para você de novo ele chegou a ser preso já está em liberdade explica para a gente Oi Viviane sim esse homem de 72 anos que se chama Jesus Isamar Guimarães ele foi preso sim só que como maus tratos é um crime inafiançável ele passou por uma audiência de custódia e só na audiência de custódia ele foi liberado pagando aí uma fiança no valor de um mil reais as imagens mostram o Jesus esse senhor de 72 anos agredindo a cadelinha que tem aproximadamente um ano uma cadela da raça Shih Tzu que pertence à filha dele as pessoas que estavam ali no restaurante presenciaram o momento que ele entra ele pega ali um pedaço de madeira e começa a bater na cachorra ele também teria ali até enforcado essa cachorra diversas agressões e as pessoas que estavam ali no restaurante ligaram para a polícia militar para que fosse até lá e aí esse homem de fato foi preso e na delegacia ele ainda teve a coragem de dizer que estava apenas educando a cachorra que era exagero terem ligado para a polícia por conta dessa situação o fato é que na delegacia o delegado ele ligou para a advogada Ana Paula Vasconcelos que é da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OABDF para que cuidasse dessa cachorra tomasse ali as providências eu vou conversar aqui agora com ela Ana Paula que situação esse homem aí de 72 anos alegando que estava tentando educar a cachorra mas claramente é crime de maus tratos correto Kátia a agressão contra animais além de ser um fato criminoso é algo que causa grande repulsa na sociedade uma grande reprovação então os frequentadores do restaurante se revoltaram por pouco acontece uma situação até mais grave ainda além do crime de maus tratos que já é gravíssimo mas também uma situação um outro crime relacionado com os humanos ali no local porque a população de fato se revoltou e queria inclusive agredir o homem mas felizmente a sociedade cada vez mais tem ficado consciente não normaliza mais a violência contra animais ela pode ser salva e nós esperamos agora que ela não volte de forma alguma a conviver com o agressor e a Luna essa daqui ela está bem assustadinha gente porque desde que aconteceu ela teve algumas lesões não foi a senhora qual que é o seu nome? desculpa Heloísa Heloísa a senhora é médica veterinária isso sou Heloísa aqui sou médica veterinária e a questão é o seguinte felizmente não apresentou nenhuma lesão grave nem nada agora ela só está assustada mesmo isso que foi bom mas agora a gente tem que ficar de olho para não voltar nas mãos desse agressor e ela aqui quais foram as lesões que ela apresentou? a gente até passou estava aqui conversando na hora que a gente chegou perto ela já ficou assustada? nos primeiros análises foi em outra clínica tá certo teve algumas lesões superficiais de dores abdominais mas quando ela chegou aqui para a gente ela já estava tranquila só assustada mesmo não tinha nenhuma dor abdominal não tinha dor nenhuma até então tá por ter a medicada tudo eu acho que poderia ser por conta dela estar ficando assustada mesmo tá com as pancadas que ele deu e ela tem há mais ou menos cerca de um ano? cerca de um ano é filhotinha então é ainda é uma jovem jovem ela está indo para o agora ela está no CIO ela está na puberdade tá está na puberdade dela Ana Paula nessa situação a cachorra ela pertence à filha desse idoso vocês vão fazer o que? vão batalhar para que ela não volte para essa família? qual a providência que vocês vão adotar a partir de agora? essa questão dela ser da filha ou de qualquer outra pessoa da família isso aí vai ter que ser provado em juízo de qualquer sorte nós temos que fazer uma analogia assim quando uma criança é agredida ela não pode voltar para aquele ambiente familiar onde ela estará suscetível novamente a uma outra agressão geralmente essas agressões não são casos pontuais se ele fez isso ontem em público nós não sabemos o que ele pode fazer com ela dentro das quatro paredes do seu lar então assim assegurando o bem-estar a integridade física dela e a vida dela nós esperamos que ela não seja devolvida para esse seio desse lar onde esse agressor convive com certeza passará a ter novamente poder sobre ela para poder talvez cometer o mesmo crime e é importante até reforçar que o crime de maus-tratos não é apenas quando o animal sai ferido sangrando machucado não é só isso justamente qualquer agressão ela é considerada crime de maus-tratos isso aí nós temos uma legislação federal que é segura e nós não podemos tolerar ou normalizar qualquer tipo de agressão contra um ser indefeso são cenas assim revoltantes é um animal com pouco mais de 5 quilos então assim qualquer agressão a um animal desse pode ser fatal ela teve muita sorte de não ter sido mortalmente agredida talvez por estar num ambiente externo pelas pessoas terem impedido que ele continuasse as agressões ela tenha saído sem maiores consequências mas pode ser que da próxima vez ela não tenha a mesma sorte então a gente tem que evitar esse tipo de coisa você consegue detalhar o que teria acontecido ali no restaurante como que ele agrediu a Luna? eu conversei com algumas testemunhas e eles relatam que ele entrou no restaurante agredindo ela com um pedaço de pau de madeira não souberam especificar e ele levantava ela pela coleira e enforcava e aí foi um momento em que várias pessoas do restaurante se levantaram indignadas com a situação ao jogá-la nas costas a coleira dela se soltou foi um momento que ela correu e pessoas que estavam no restaurante conseguiram a resgatar e aí as pessoas conseguiram resgatar também deteram ele ali até que a polícia militar chegasse correto ligaram para a polícia militar para que ela para que ele pudesse ser preso em flagrante né e aí foi dado todo o encaminhamento legal foi apresentado a autoridade policial na delegacia onde foi constatado o flagrante do crime de maus tratos e conforme previsão legal ele ficou preso em flagrante e na delegacia como eu disse agora há pouco ele ainda falou que estava apenas ele tentando corrigir a cachorra e achou exagero essa prisão é uma visão tanto quanto distorcida e absurda né de uma prática que ela é criminosa você querer normalizar e justificar dizendo que é uma correção isso jamais pode ser considerado uma correção isso é uma agressão física portanto é um crime e tem que ser punido como tanto e agora a Luna ela está aqui já recebeu atendimento médico qual que vai ser o destino dela por enquanto então ela passou por uma série de exames hoje porque nós estávamos muito preocupados em razão dela possivelmente ter alguma lesão interna porque o animal ao contrário do ser humano ele não fica com marcas roxas no corpo quando a gente é agredido então muitas vezes essas lesões são internas então para descartar qualquer lesão mais grave nós trouxemos ela ela passou por uma série de exames agora ela vai se recuperar em um lar temporário estará à disposição da justiça e nós esperamos que ao final do processo seja decretado o perdimento da guarda do animal assim como prevê a lei e ela possa ser encaminhada para um lar onde ela será respeitada e amada e nunca mais sofrerá o pesadelo que ela sofreu ontem a gente pode ver a gente pode ver que a gente pode ver que ela está um pouquinho aquadinha assustadinha dá para perceber no rostinho dela que ela está um pouco receosa não é isso mesmo doutora ela é uma cachorra que nesse momento precisa de muita atenção muitos cuidados isso é fato e a gente percebe que ao chegar uma figura masculina a gente percebe que ela fica muito mais aquada então por isso mesmo que assim todos os nossos funcionários que chegaram perto dela ela ficou bem aquada vocês estão até tentando dar prioridade para que mulheres cuidem dela é, com certeza então ela fica mais à vontade com a gente com as mulheres tá certo? é gente, olha só que maldade pensar que alguém agrediu um animalzinho tão indefeso desse uma cachorrinha ainda mais da raça Shih Tzu que é um animal mais indefeso do que outros de porte maior é muito amigável não tem nenhum problema com esse tipo de comportamento infelizmente a gente não sabe qual que foi essa origem dessa raiva desse senhor né? é, e detalhe assim a gente também não tem a informação detalhada se ele estava ali no restaurante almoçando comendo ali ou se ele estava passando a cachorrinha fugiu entrou ali dentro do restaurante e ele foi atrás dela né? a informação que a gente tem a gente não tem confirmado mas algumas testemunhas acreditam que esse homem estava apenas passando ali na porta com a cachorrinha ela entrou no restaurante não é isso Ana Paula? ela entrou no restaurante e aí provavelmente por conta disso por ela ter corrido ali ter tentado se esconder ou fugir é que ele ficou bastante nervoso é, nós não sabemos eu não sei detalhar a dinâmica da agressão pelas filmagens ela tenta se esconder dele embaixo da mesa né? então assim tentando fugir dessa atitude covarde o que nós sabemos o que nós temos certeza é que nada justifica o que ele fez e ele tem que pagar por isso independente de ser uma pessoa de idade mais avançada ou não e isso a sociedade cobra né? independente da raça do animal do tamanho do animal do porte do animal nós nunca podemos arrumar qualquer justificativa ou pretextos que as pessoas utilizam ainda para os tempos de hoje agredir um animal inclusive as imagens elas estão passando agora na televisão a gente percebe mesmo a raiva que ele aparenta ali a violência que ele pega a cadela debaixo da cadeira e começa a agredi-la a espancá-la ali na frente de todo mundo sem se importar pois é se a pessoa não tem pudor para cometer um crime em meio a tantas testemunhas né? quem dirá o que vai acontecer quando ele tiver a sós com esse animal então por essas e por várias outras razões que nós esperamos que essa cadela nunca mais volte ao convívio desse cidadão olha só ela tá acho que ela tava tão cansadinha que ela tava até com o olhinho fechado aqui dormindo aqui então é isso Viviane as informações são essas então esse homem né? esse senhor de 72 anos que a cachorrinha pertence a filha dele agora ele está solto e vai responder esse processo em liberdade eu volto com você nossa Cátia essa imagem é tão chocante a gente fica olhando aqui imaginando como é que uma pessoa tem coragem ser tão violento ali com um animalzinho desse a gente vendo aí a Luna tão fofa por mais que ela tivesse se soltado entrado ali no restaurante nada justifica a forma como ele agiu você tava falando que é da filha dele não sei nem como ele age assim em casa sem ser com o cachorro também mas a filha não estava junto na hora tava só ele com a cachorrinha Cátia? eu vou tirar essa dúvida com a Ana Paula porque essa informação eu também não tenho você sabe me dizer se a cachorra estava só com ele ou se a filha que é a dona da cadela também estava presente ali no restaurante? segundo relatos de testemunhas tava só com ele tava sozinha com ela sozinha com ela sim então a gente essa questão da filha é uma versão apresentada nós nem sequer sabemos se procede ou não isso tudo vai ter que ser comprovado agora na justiça então esse é um outro detalhe se a filha for mesmo a dona da cachorra ela vai precisar provar pra tentar ver se ela é dona da cachorra mesmo e o trâmite continuar pra saber se ela vai voltar ou não pra esse lado são várias circunstâncias processuais que serão analisadas agora no curso do processo essa questão da filha se ela ficava na responsabilidade dele muito tempo existem outros relatos de outras agressões porque geralmente quando acontece isso vão surgir novas testemunhas às vezes pessoas do prédio que já presenciaram outras cenas dessas então agora a gente tem que aguardar o trabalho da polícia e do judiciário pra ver quais as provas que virão mais pro processo então tá certo então Ana Paula muito obrigada e a gente encerra aqui fica aqui olha gente com a imagem da Luna ela já tava aqui cochilando recebendo o carinho aqui da doutora e ela já tava dormindo agora ela aparenta estar mais tranquilinha mais confiável acho que ela quando percebe que está ganhando amor e carinho ela fica assim mais tranquila mas quando a gente chegou aqui eu acho que ela viu muita gente a câmera, o microfone ela tava bastante assustada mas agora ela tá aqui tá bem bem cuidada né então é isso Viviane volto com você no estúdio ai que bom saber disso que bonitinha demais a Luna, Kátia a gente fica agora esperando que ela realmente vá pra um ambiente em que ela só receba isso amor e carinho que é isso que eles passam pra gente obrigada, viu e agora o Felipe Malta deixou um recadinho pra você vamos ver já pra cá vem pro JK o melhor presente a mamãe presente gente o JK Shopping preparou dois presentes incríveis pro dia das mães que é nesse domingo o primeiro deles é um Fiat Argo Zerinho que é o sonho de todo motorista além de ser um carro lindo que tem desempenho é econômico e pode ser seu a cada 200 reais em compras troque suas notas fiscais e ganhe um cupom eletrônico que vai ser o seu número da sorte por isso quanto mais números você tiver mais chances de ganhar então aproveite o sorteio será no dia 14 de junho mas não para por aí o JK Shopping preparou um brinde exclusivo pra mamãe que é um organizador de bolsa em compras acima de 300 reais troque suas notas fiscais e ganhe esse belo presente então você já sabe já pra cá vem pro JK o melhor presente a mamãe e toda a família presente no dia das mães do JK Shopping é e o SBT comemorou o dia das mães no sábado com o super evento Mãe é tudo igual no JK Shopping em Ceilândia teve muita informação sobre saúde e distribuição de prêmios fez a alegria das mães dos filhos também viu olha só como foi divertido uma palavra tão pequena mas que carrega tanto significado afinal são tantas histórias tantas lições que algumas delas fazem nosso coração se encher de emoção e é pensando nessa figura tão importante que o JK Shopping recebeu convidadas especiais para o bate-papo com brincadeiras presentes e a oportunidade de conhecer outras experiências é importante receber o SBT aqui porque é um time de jornalismo muito simpático com muita assim com muita carisma você vê que o cliente do JK ama o Felipe e a Viviane então é muito divertido ter eles aqui tão próximos eu acho que é uma experiência muito bacana para o cliente e a festa não poderia ser diferente além de prêmios e muita música o evento também se tornou palco de troca de muita informação a pressão alta ela influencia ela é incidente mais nas mulheres que nos homens mesmo nessa faixa de antes da menopausa então as mulheres tem mais pressão alta do que os homens e a Cintia que veio a pedido da filhinha e mal imaginava que sairia carregada de prêmios eu amei participar de cada competição que teve aqui cada mãe que esteve aqui hoje também e ganhar todos esses prêmios nossa é um valor imensurável estou muito feliz além dos presentinhos as mamães também ganharam kit de beleza cupons e outros mimos o boticário ele participa diretamente na vida dos clientes diariamente quem é que não tem um produto do boticário quem é que não passa um perfume antes de sair de casa do boticário quem é que não tem um batom do boticário a alegria nos olhos delas em estar recebendo um presente do boticário que é todo especial a dedicar está aqui no JK Shopping já tem alguns anos trabalhamos com a questão da dedicação no cuidado da saúde do bem estar e quando veio a proposta de um evento aqui dentro em que a gente podia trazer essa oportunidade da mãe ter um momentozinho de lazer de brincar mães dedicadas zelosas são tantas histórias mas a conclusão é uma só mãe é tudo igual mesmo e a gente divide o que cada uma vive diariamente com seus filhos e a gente acaba levando um pouquinho disso para a nossa casa gente foi tão legal vocês viram ele né a gente não tinha mais nem mão para levar tanto presente ela disse que viu com a filha o anúncio do evento do dia das mães aqui no jornal enquanto a gente estava falando para vocês chamando para poder participar aí a filha insistiu para ela ir ela nem estava muito animada não mas aí foi ainda bem que ela foi porque brincou ganhou vários prêmios entre eles mil reais em compras no ultrabox olha ela se divertiu no palco comigo com as influenciadoras digitais a Isa Trevisolo e a Paula Mendonça a gente fez uma espécie de gincana ali as duas dividiram experiências com as mães que estavam por lá a Isa tem três filhos a Paula tem cinco vocês viram ali quem foi participar também foi lá para o palco brincou foram tantos prêmios sorteados para quem participou o JK Shopping Ultrabox e a Drogaria Dedicar estavam patrocinando o Mãe É Tudo Igual e ainda tinha o apoio da Casa das Camisetas do Brasil Boliche o Nick Salon a Joalheria Romanel Cineflix Poli L Mr. Foot Boticário o L.A. Spa dá para imaginar quantos presentes as mães que foram participar ganharam aliás não só as mães a família toda porque saíram de lá com brincadeiras filmes garantidos sapatos joias com vouchers para cuidar da beleza então olha só já se prepara para o ano que vem para você participar com a gente e quem foi muito obrigada pelo carinho por ter ficado lá com a gente se divertido e parabéns para todas as mães e olha agora vamos atualizar o caso do feminicídio contra a Gabriela Bispo de 33 anos a gente falou muito sobre isso na semana passada ela foi morta na última terça-feira a facadas pelo ex-companheiro Heriton Gomes depois do crime o homem fugiu levando o filho de 3 anos do casal vocês lembram mas a criança foi devolvida dois dias depois por meio de um advogado estavam à procura do Heriton no fim de semana ele finalmente se entregou à polícia e agora a repórter Kátia Gomes que vem acompanhando esse caso desde o início traz detalhes para a gente Kátia é com você exatamente Viviane como você resumiu bem esse crime foi na última terça-feira o Heriton Gomes matou a facadas a ex-companheira Gabriela Bispo de 33 anos porque ele não aceitava o fim do relacionamento logo depois do crime ele fugiu levando o Arthur o filho do casal de 3 anos e até então ele era considerado desaparecido tanto o Heriton quanto o filho estavam desaparecidos na quarta-feira ele entregou o menino para um advogado esse advogado levou a criança por volta de 1h30 da tarde ali na delegacia de Samambaia e logo em seguida o delegado acionou o conselho tutelar o Arthur de 3 anos foi entregue para a família do Heriton a avó paterna a mãe do Heriton mora em Samambaia então ela acolheu o menino ela já conhecia ela convivia ali com o neto e a família da Gabriela ela mora no interior de Minas Gerais então o conselho tutelar decidiu a promotoria decidiu que seria melhor que a criança ficasse com a família paterna porque já tinha ali uma convivência quando foi no sábado o Heriton decidiu se entregar ele se entregou na delegacia de Planaltina segundo a polícia atualizando esse caso a Gabriela foi morta com 26 facadas ou seja um crime bastante cruel ele realmente de fato quis tirar a vida logo depois de ter esfaqueado a Gabriela ele ligou para o irmão dele avisando o que ele tinha feito ele saiu de casa com o filho trancou a porta ainda jogou a chave ali pela janela para dificultar o socorro um vizinho ouviu ali o pedido de socorro da Gabriela e quando o irmão dele chegou tentou abrir a porta a porta estava trancada chamou a polícia militar que foi até o local arrombou a porta só que quando a PM chegou lá a Gabriela já estava praticamente morta foi acionado o corpo de bombeiros e quando os bombeiros chegaram lá de fato ela já estava sem vida a família inclusive pegou o corpo da Gabriela para fazer o transporte para a cidade natal onde ela nasceu a cidade onde mora toda a família no interior de Minas Gerais para que o enterro fosse feito ali na cidade a irmã da Gabriela disse que agora vai lutar na justiça pela guarda do sobrinho já que ele está agora sobre os cuidados da família paterna e o Heriton agora está preso por esse crime um homicídio uma qualificadora de feminicídio sem chance de defesa da vítima Viviane é isso eu volto com você no estúdio obrigada pelas informações viu Kátia e olha a greve dos professores na rede pública completa hoje uma semana vamos chamar o repórter Maicon Leão agora para atualizar para a gente qual a perspectiva de negociação entre a categoria e o GDF Maicon alguma sinalização para os alunos voltarem para a escola qual a informação que você tem Viviane pelo menos até a próxima quarta-feira não viu boa tarde novamente para você para quem está chegando agora ao SBT Brasília falando para a criançada para os pais e alunos que estão ansiosos para esse retorno para que cheguem a uma conclusão um ponto comum para que essa greve acabe a expectativa agora é a respeito da proposta que deve ser apresentada pelo GDF na próxima quarta-feira depois da Assembleia no Eixo Monumental na quinta-feira os professores da rede decidiram continuar em greve a paralisação começou no dia 4 ou seja completando uma semana na quarta-feira foi retomada a negociação entre o sindicato dos professores do Distrito Federal e os representantes do GDF o pessoal ali que está à frente da greve o que eles estão reivindicando Viviane para quem está em casa ainda não entendeu eles além do ajuste salarial eles estão pedindo a incorporação da gratificação de atividades pedagógicas melhores condições de trabalho solução para a superlotação das salas de aula professores reclamam que estão trabalhando ali com uma sala acima da capacidade que prejudica o trabalho dos professores e também o desempenho desses alunos pedem também a convocação de professores concursados além do sindicato alega que o último reajuste dado para a categoria foi em 2015 que para o Simpro o aumento de 18% concedido pelo governador Ibanez Rocha aos servidores não é suficiente para repor sequer a inflação do período e aí na semana passada foi sancionado o reajuste de 18% para os servidores públicos efetivos do GDF que esse porcentual foi dividido em 3 vezes o que dá 6% ao ano só que outro detalhe para os ocupantes de cargos comissionados ou seja Viviane aqueles que não tem concurso o reajuste será em 3 anos de 25% os servidores começam a receber o aumento na folha de junho que paga em agosto e isso tem incomodado esses professores e por isso a greve segue até que eles vejam essa proposta aí do GDF que deve ser apresentada na próxima quarta-feira até então tudo segue parado a CFDF informou que as negociações continuam e está marcado para a próxima quarta-feira uma nova reunião entre os representantes do governo do Distrito Federal e o sindicato dos professores a nota da secretaria não dá detalhes do que deve ser apresentado apenas Viviane que está marcada essa reunião para a próxima quarta-feira até lá o clima de indecisão de incerteza do que deve acontecer continua viu isso é tão complicado né a gente sabe que eles têm o direito de reivindicar mas a situação dos alunos que precisam voltar para a escola é muito difícil e das famílias também porque muitos pais têm dificuldade ali de ir trabalhar porque tem que ficar com o filho que não está indo para a escola então gera um problema geral né obrigada a gente vai acompanhar Maicon ainda no assunto educação um dado preocupante pelo menos uma a cada cinco escolas públicas do Brasil ainda não oferecem aulas de tecnologia e computação no início do ensino fundamental veja só na reportagem os conhecimentos de informática da Maitê foram aprendidos em casa ela estuda o terceiro ano do fundamental em uma escola municipal de Ananideua onde não há suporte tecnológico eu ia gostar muito muito que ter aula de informática assim porque eu gosto assim de mexer no computador jogar alguns jogos educativos a mãe que também é professora lamenta a ausência desses recursos acaba limitando algumas potencialidades tanto no trabalho do professor quanto no desenvolvimento das próprias crianças mais de 20% das redes escolares municipais do país ainda não tem ensino de computação e tecnologia nos anos iniciais do ensino fundamental nos anos finais apenas 17% e na educação infantil o índice salta para 37% a escola em que eu sou lotada na rede municipal ela não possui também essa estrutura no brasil uma resolução do ano passado determina que municípios e estados tem a obrigação de implementar esse tipo de ensino na educação básica mas o estudo identificou que mais de 70% das redes municipais não tem planejamento tecnológico e o nível socioeconômico das comunidades afeta a implementação da cultura digital nas escolas ela traz dados para que a gente possa se aprofundar em questões como currículo formação infraestrutura orçamento capacidade mesmo de inserir essa temática da tecnologia de forma qualificada e sustentável no tempo o estudo também revelou que em quase 80% das escolas das redes municipais a formação dos professores em tecnologia e computação está entre as prioridades nos próximos anos esta escola aqui já se adiantou os professores se capacitaram e o colégio já oferece pelo menos uma aula de informática por semana para todas as turmas aqui as vezes muito deles o primeiro contato com o computador é justamente aqui como é o caso do Wesley do quinto ano além de ajudar ainda junta duas coisas que criança gosta tecnologia e estudos muito legal né por hoje é isso amanhã tem mais obrigada pela companhia uma ótima tarde para você espero amanhã beijo tchau 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 tchau